A gente vai começar o próximo vídeo. Todo mundo conhece, mas não é uma história, eu tenho que contar a minha história de novo. Vai arrumar esse negócio aí? A Regina está... Regina, a Regina está... Regina, você conhece? É de identidade, quer ver... Vocês duas juntas são Regina. A Regina está dirigindo para os universitários. A Regina está dirigindo para os universitários. É porque você tem cara de Regina. É, mas é mesmo. A Regina está dirigindo. Tem dirigindo para cá. Eu nunca imaginei na minha vida fazer palestra, falar com corretividade. Eu imaginei que eu ia fazer meu trabalho e ver o que eu fiz através do meu trabalho. Vou mostrar de mês em mês, de barro e barro, de lugar em lugar, na parede. Eu estava satisfeita comigo. Só que eu fui formando a visão de mundo com ângulos diferentes e raros de serem experimentados. Eu nasci numa elite. Durante a vida do meu militar, meu pai era de alta patente, militar, preserva. Tinha uma vida privilegiada no meio, restrível. Só que eu tinha uma diferença. Eu olhava para os empregados e me questionava. Por que essas pessoas têm que ser empregadas? Por que tem inferiores e superiores? Isso incomodava a minha casa. Meu pai era super preocupado. Ele achava que era um grato cheio para os comunistas. Minha mãe achava que eu ia virar ateu. O terror da vida. Cada um imagina o seu terror. A gente vê muito essa tendência. Por que o ser humano pensa que o extraterrestre vem aqui para invadir a terra? Porque o ser humano tem a índole de invadir a terra dos outros. Eu vi um oficial da Força Aérea dos Estados Unidos. Aliás, hoje tem um monte de pessoas que estão dormindo. Estão perto de morrer. E não querem morrer sem contar o que eles tinham que foram ligados à guarda de segredo. Então tem um monte de história. De extraterrestres, de contatos extraterrestres. Que a preocupação deles é com as instalações nucleares. Não sei se alguém viu aqui, data limite. Quando a Apolo 11 foi à Lua, levando três astronautas. Parece que houve uma reunião aí no sistema. Dizendo que o ser humano tinha conseguido um nível de tecnologia muito elevado. sem acompanhar esse nível com um nível moral. Não desenvolveu moralmente. Então ele era capaz de causar destruições américas. Ele podia causar uma destruição tamanha, com tanto artefato nuclear, que podia mudar o eixo da terra e se afetar todo o espaço em volta. E aí resolveram monitorar o ser humano. Deram 50 anos de monitoramento. Depois desses 50 anos, eles iam começar a se apresentar para o ser humano tomar consciência não só de que é uma família planetária, mas que faz parte de uma coisa muito maior. Uma família universal. Como isso foi em 69, e deram 50 anos, a data limite é 2019. E tem uma história que bate com isso. Eu lembro da Apolo 13, que foi a segunda missão tripulada à Lua, que ia pousar na Lua de novo. O que eu não sabia, e que soube muito tempo depois, é que eles estavam levando um artefato nuclear. Uma bomba atômica para estudar no território lunar. Só para ver o que acontece. Como é que explode uma bomba dessa no vácuo. E aí os caras foram acompanhando. Quando eles iam passar por trás da Lua, porque não sei se todo mundo sabe, a Lua parece amarrada num barbante. Ela roda sempre com a mesma face virada para a Terra. Por isso que tem a face oculta, que nunca vira para a Terra. E quando a nave entra ali atrás, perde a comunicação com a Terra. Apolo 13, quando ia entrar atrás, mandou uma comunicação dizendo que estava sendo seguido. Nós estamos sendo seguidos aqui por uma nave espacial. E aí sumiram. E ficou aquela angústia. Parece que 40 minutos até sair do outro lado. Quando saiu do outro lado, eles disseram que estourou um reservatório de oxigênio e não tem oxigênio suficiente para a gente pousar e depois chegar na Terra. Só tem oxigênio para a gente voltar direto. Ou seja, isso foi impedido de descer na Lua para botar um artefato nuclear. E o velhinho que estava falando isso diz que era essa nave que estava seguindo que conseguiu estourar um reservatório de oxigênio exatamente para eles não pousarem. Ele vai impedir esse experimento. Isso faz sentido. Assim como também a nuvem do Cianobil, a nuvem atômica, os mais velhos lembram. Não sei se os mais novos pesquisaram. Fez uma nuvem tóxica, atômica, radioativa, e foi indo para o norte da Europa. De Chernobyl para a Europa. E, de repente, a mídia parou de forma. As previsões eram catastróficas. E aí esse oficial, Delinho também, careca, com raça de cabalos, branquinho. Ele estava dizendo que ele trabalhava na OTAN na época. E que, durante a passagem dessa nuvem, pelo Ártico, em uma direção da Europa, apareceram esquadilhas de objetos voadores não identificados que, tanto o lado da OTAN, quanto o lado da Rússia, ficou em pânico, achando que era um ataque nuclear e inimigo. Os Estados Unidos achando que era a Rússia, e a Rússia achando que era os Estados Unidos. E, durante 20 minutos, esse velhinho fala assim, durante 20 minutos, nós mantivemos o dedo no botão. E a única coisa que impediu a gente de detonar, de mandar mísseis, era o formato, porque não apareciam nada, eram todos circulares. Mas se moviam como uma esquadrilha. Eles passaram por cima da nuvem, passaram por cima da Inglaterra, no canal da mancha, mas isso nem é o estúdio. E, depois, desapareceram. Sumiram. E a nuvem desapareceu. A nuvem de atitude. Ou seja, a gente está se relacionando com outras civilizações desde sempre, sem ter consciência disso. E se a gente parar para pensar no tamanho do Universo, o Sol, o nosso Sol, estrelando tão grandona, é um estelanante. Tem oito planilhas. Nós estamos em uma das galáxias menores conhecidas. São 200 bilhões de galáxias. A nossa menorzinha, espiraladinha, simplesinha, tem só 100 bilhões de estrelas. Quase todas maiores do que o Sol. Sistemas planetários com dezenas de planetas, centenas de planetas, com milhares de planetas. Somam a nossa galáxia. E são 200 bilhões de galáxias. A gente está no Sistema 1, volta do Unisteu Anã, que tem oito planetinhas. Quando era mulher, que era nove, mas depois chegaram a conclusão que o Fultão não merece nenhum nome de planeta. Então, são oito planetas. E aqui, dessa poeira cósmica que é o nosso planeta, a gente até tem a pretensão de estar em contato com o Ser Supremo do Universo. Que está tomando conta do que a gente faz dentro do banheiro. É muito intuitivo. É muito pecado. Imagina-se, o Supremo, o Ser do Universo, imagina-se que ele é macho. É pai. Lá em Londrina, eu me perguntava, eu fui numa casa feminista, eu falei, na sua opinião, você acha que o feminismo vai acabar? O machismo vai acabar? Enquanto Deus foi o pai, não. Não dá para fazer um Deus hermão fundido como um de dois ou acima disso, porque o homem fez Deus a sua imagem semelhante, não ao contrário. É um cara vingativo, adora puxar, te manda um raio na cabeça de você não ficar puxando o saco dele, te dá uma doença, te dá dinheiro. Ele não tem o que fazer, cara. Tem um buraco negro, um livro de centenas de sistemas, lá na galáxia M57, segura aquele astrofísico negão lá no Estados Unidos. Uma galáxia que tem um trilhão de estrelas. Está de 10 nessa massa aqui. No meio dela, tem um buraco negro em um buraco negro em um sistema planetário, estrelas complexas, com centenas de planetas. E a gente aqui, com a pretensão, está em contato direto com o supermissor do universo que fica tomando conta da gente. Eu não tenho nenhum problema com a minha ignorância. Eu não sou ateu. Eu percebo a espiritualidade. Inclusive nas pessoas, na conduta, nos valores, no comportamento, no temperamento. Eu já escutei avisos que eu não dei bola e me dei mal porque eu não escutei. Traga, não deu. Não vai lá hoje. Para na época, me quero todo. Depois que eu me quero todo arralado, eu sabia que aqui no Brasil eu fico avisado. Agora eu preciso definir o que é isso? Eu preciso ouvir e botar em prática. Se eu perguntar para pessoas de diferentes religiões, cada um vai me dar uma explicação diferente sobre isso. Agora eu preciso saber. O que eu preciso saber daqui a minha volta é o trato com as pessoas. Duas atençõezinhas que eu percebo que fazem falta para as pessoas. As pessoas não tomam conta dos sentimentos que elas permitem que brotam dentro dela. A raiva toma quando você vê que você já está furioso. Você nem percebe o momento que ela nasce porque você não quer sentir isso. E toma conta dos sentimentos que a gente toma em volta da gente. Nas pessoas. O mundo aponta para a gente um tipo de bem-sucedido. Geralmente um empresário. Observe um empresário considerado bem-sucedido. Olha a fisiologia dele. Ele não parece feliz. Ele está sempre mal-humorado. Ele toma antidepressivo. Aonde ele entra as pessoas se incomodam com a doença dele. A não ser que seja um meio de consumo. Aí todo mundo é agradável. Mas no trabalho chegou o dom e todo mundo se incomoda. O cara é intolerante, é mal-humorado. Isso é ser bem-sucedido. Toma antidepressivo. Desse bem-sucedido. Eu quero ser mal-sucedido. Muito mal-sucedido. Porque assim eu sou muito mais feliz. Fico muito mais satisfeito com o mundo dela. Aliás, é a residência que eu me fiz nesse período em que a gente tem tem que decidir. A adolescência é aquele momento em que a gente não quer se enquadrar. E as pressões se fazem fortíssimo para a gente se enquadrar. De repente, eu percebi que as pessoas mais velhas que diziam saber o que eu devia fazer não pareciam nada do que eu quisesse ser. Todas as pessoas que me diziam você tem que fazer assim, 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 assim não eram pessoas que eu queria ser igual. Não estavam satisfeitos com a própria vida. E eu pensava vocês já escolheram, cara, agora é minha vez. Eu vou escolher o que fazer para a minha vida porque ninguém vai viver a minha vida. só eu. E a vida passa muito rápido. Tem a história do velhinho que eu encontrei que estava já saindo da faculdade. Dois eventos principais me fizeram falar não vou por aí. Porque o meu medo era realmente romper. A família romper o meu como rompeu. Mas eu tive um sonho que eu vinha correndo por cima de um monte de telhado. Eu era corredor, né? Eu era preto. Então, correr para mim não era fuga nem perseguição. Era só corrida mesmo. E eu vinha correndo, correndo. De repente, acabaram os telhados e eu me vi no ar. Olhei para trás para ver se dava para agarrar alguma coisa e não dava mais. Eu vi uma cidade com penhasco e paredes altíssimas e eu comecei a cair. Não tem jeito de me salvar. Comecei a cair. Olhei para baixo e vi quantas sons riozinhos. Aí fui caindo pensando, agora nessa altura não tem perigo de eu bater e ficar aleijado. Eu fui morrer. Então, ótimo. A vida é uma porcaria. Eu estou gostando de mim. Eu não vou ter alguma novidade. Vamos ver com a minha que é do outro lado. E fui caindo. Na hora que eu bati eu bati no chão porque eu abri o olho dentro do meu quarto. Eu falei, bota, eu não sei o que está aqui para mim. Eu não sei tudo o que eu vou fazer hoje. Já tem todo mundo que eu vou encontrar hoje que eu não quero encontrar ninguém dessas pessoas. Mas aí, levantei, tomei o café da manhã, vi as coisas e fui para a escola, para a faculdade. E fui pensando, pô, estou querendo morrer do que viver. Foi uma ficha que caímos. Ainda assim, eu me mantive frequentando e tal. E tinha um velhinho que sempre estava no sabão do meu prédio. Ele morava em uma mansão enorme, vizinha, o prédio que eu morava. Mas ele era muito sozinho, viúvo. Ele vinha, ele com a enfermeira dele, sentava no sabão do prédio e parava as pessoas para conversar e tal. E eu sempre só cumprimentava o passado. Nesse dia eu saí, não nesse dia do sonho, não outro dia. Eu estava saindo e ele falou assim, vem cá, senta aqui. Aí eu sentei. E ele foi me contando, sabe essas coisas de encomenda? Olha, eu fiz tudo o que disseram para eu fazer na minha vida. Eu estudei comércio, esteve eu. Eu montei um emprego, exportação, importação. Eu rodei o mundo trabalhando. Eu me apliquei, a minha empresa faz sucesso danado. eu sou para a sociedade e um empresário bem sucedido. Um sucesso. E aqui dentro eu me sinto fracassado. Eu, de repente, eu tomei consciência de que a minha vida está acabando. Ele estava tomando um monte de remédio. Não tinha mais reversão. Ele estava com quase 90 anos. De repente, eu me dei conta da realidade da morte. Eu percebi que a minha vida está acabando. E nesse ponto, eu olhei para trás. e a minha vida perdeu completamente o sentido. Fiz um monte de coisa que eu não queria fazer. Eu não busco confiar com meus filhos. Eu senti culpa quando eu não confiei com meus filhos. Então, eu paguei meus melhores profissionais para educar eles. Para eles serem bem criados, serem bons, ser dignos como eu. E eles estão muito bem colocados, cada um em um lugar do planeta. E eu queria ter afeto com gente que não tem. Eu queria ter afeto com meus netos que não tem. eu paguei pessoas bem qualificadas para criar, para preparar meus filhos. Hoje, eles pagam pessoas bem qualificadas para cuidar de mim até que eu morro. A sociedade me vê como um vitorioso e eu aqui dentro me sinto fracassado. Cara, minha cabeça entrou em formigamento. Eu não morro. Isso não vai acontecer comigo. Isso não vai acontecer comigo. Eu não chego na casa desse cara. Mas não chego desse jeito que eu estou. Eu morro antes. E aí, definitivamente, eu não vou ficar com ele. Eu fui dali de faculdade, fui na secretaria. Para me dar meus documentos que eu quero me desviar para a universidade, eu não fui trancar mais. Eu já tinha passado angústia demais. Eu já tinha tentado me enquadrar de diversas maneiras. Eu fui bancário, militar, mergulhador, vendedor disso e daquilo, estudante de direitos. Nada disso livrava a minha angústia. Então, quando eu fui pegar meus documentos, eu estava decidindo. Não vou terminar com o superior. Não quero mais ele. Ah, vai ser desqualificado? Vou. É o que eu quero. Só que eu já estava viajando de carona, já convivia com pessoas mais próximas. Percebia muito mais espontaneidade, muito mais afeto, muito mais aproximação das pessoas. Na minha classe, o tratamento era educado distante, não tinha muita aproximação. Eu já dormia no chão, já tinha feito deserto. Então, eu não saí do luxo da miséria. Eu já tinha vivências. A única diferença é que, dessa vez, não tem como. essa foi a única diferença. Tudo que era a férias que eu tinha, eu saia de um dia a dia. Feriado, eu subia, mestreado, no dia de São Paulo, que eu ia levar para o gestão, eu ficava na CELF, com a presidência, então, também era fácil. Passava três, quatro, eu ia no marco, só de um. E gostava muito, me aliviava do meu dia a dia. E, de repente, eu percebi que eu estava precisando de um dia a dia no dia a dia. Eu estou detestando viver a vida que eu estou vivendo. Tenho sempre que arrumar uma fuga. E me disseram o quê? Então, viver de sexta para segunda. Deixar para viver nas férias, nas horas vagas. Eu não aceito. Eu não acho que trabalho tem que ser sacrifício. Eu acho que trabalho tem que ser um prazer. Eu vou trabalhar no que eu quero, no que eu gosto. Não sei o que vai ser. E aí, tive um papo com meu pai, nesse dia. O funcionário da faculdade teve dificuldade de entender o que eu queria. Ele queria que apresentasse uma garantia de valor em outra universidade. Eu não estou entendendo. Eu não quero em outra universidade. Não, mas aí, a gente não pode ser responsável a gente sabe como se é distinto. Eu não quero que você me recebe. Você dá meus documentos que eu quero ir embora? Não, mas assim você vai acabar não conseguindo mais entrar em universidade nenhuma. Mas é isso que eu quero, meu irmão. Não quero ser doutor. O cara me olhou com raiva. Ah, é? Então, aqui, assim, teve minha responsabilidade. Eu assinei, terminou meus documentos. E eu fui me levar para o meu pai. Aliás, eu só queria meus documentos para entregar para o meu pai. Porque sempre teve aquela cobrança. Você chegou na melhor das escolas, você não pode ser aprovado no mestrado. aí eu fui falar com ele, olha, eu entrei. Você me cobrou. Isso aqui é o pagamento de uma dívida. Eu entrei na universidade. Eu não vou terminar, não é porque eu não consigo. Eu não vou terminar como eu quero. Eu quero fazer a experiência de não ter nada. Eu quero sair com essa mochila aqui. Porque isso é uma coisa, eu tenho. Mas você vai viver de quê? Não sei. Mas você vai para onde? Não sei. Você vai comer o quê? Não sei. Você sabe alguma coisa? Não sei. O que é que você sabe? Isso eu não vou fazer. Eu não vou seguir. Eu vou experimentar o que é condenado. Eu quero ser documento. Não, você não pode fazer isso. Por que eu não posso? Eu te proíbo. Eu não estou vivendo. Eu não estou dando peito. Eu não estou virando para se brigar. Mas eu estou decidido. Eu não sei. Eu não tenho ganância nenhuma. Eu sou o contrário. Eu sou extremamente denunciado. Eu sou denunciado que você não pode imaginar. grana, estabilidade, posição social para mim é pouco. Eu quero mais. Eu quero significado na vida. Eu não sei se ela tem. Mas eu vou procurar. Ou eu vou encontrar ou eu vou morrer procurando. Porque essa vida que está programada para mim só me amostria. Só de pensar. Eu não vou ter essa vida. Eu não vou ficar adorando sexta-feira. Me odiando segunda-feira. Eu vou procurar. O que você vai procurar? Eu nem sei o que eu vou procurar. Eu vou procurar ter satisfação em viver. Eu sentindo para mim. e ele perguntou às esperadas. Ele falou como fazer o que você quer da vida? Eu falei tudo o que eu puder levar dela. Ele parou. Baixa o patói. Você está precisando de ajuda. Você está com tudo isso. Você tem que ir no psicólogo. Isso estendeu ainda a relação com eles. Mais um. Um meio, eu acho. Porque eu fui no psicólogo há três sessões. e depois de três sessões eu não expor o psicólogo. Qual é a sua? Cheguei nele e falou qual é o seu problema? Eu falei não, eu tenho o seu problema. Você sabe que meus pais estão pagando isso aqui para mim. O que eu decidi foi o seguinte. Expliquei para ele tudo o que eu tinha decidido. Tudo o que eu sentia e o que eu queria. Muito claramente. Você está tendo algum problema psicológico. Ele disse não, está muito claro. Muito louco. Não puder. Então a sua tarefa é explicar isso para os meus pais porque a gente ficou na mesma ideia. Aí está. Logo em seguida meus pais viram e quase escondidos de mim. Eu saía aí passava mais uma consulta depois que meus pais vieram lá. Só que eu não sabia. E aí foram. E aí foi marcada outra sessão. Eu voltei nele. Qual é o problema? Não, tem que entender que o seu pai estava preocupado e alguns irmãos está sendo pago para isso. Só que eu não ganhei a memória. Você tem só o que dizer para eles, mantendo todos equilibrados. É só isso. Aí está. Acabou as sessões. Aí meu pai veio. Ah, eu tenho um amigo meu que é psiquiatra. Ele disse, eu sou psiquiatra. Nós vamos de fora. Eu acho que o seu problema é mais grave. Você tem que ir lá. Ele estava lá. Lá comeu. Eu ia hospital psiquiatra. Eu vi aquela cena. Entro no consultório. No consultório, irmão, você está lá de espera. cara, não é maluco. Eu falei, mostra meus pais, eu estou mal no meio. Os caras estão deformados. Tá bom. Aí entrei. Isso foi rápido e direto. Você que é o filho do Marinho, não é? Entra aqui. Qual o problema? Eu não sou eu, cara. Eu decidi isso, isso, isso. Ah, entendi. O seu pai pensa que está maluco, né? Não, tem um jeito. Você está decidindo, não está? Feito outro. Tá, então faz o seguinte. Você viu aí fora? Estou cheio de clientes que precisam mesmo de atendimento. Você não tem nada para fazer. você pode ir embora. Depois eu digo para o seu pai que não precisa ser um tratador. Ah, beleza. Aí de noite ele ligou para o meu pai. Aí foi a vez da minha mãe. Meu filho, eu conheço um pai que estava lá na venda. Gente, você é demônio, né? Você não é loucura. E aí, depois disso, quando eu peguei a minha mochila e fui para a estrada, eu ouvi aquela frase e me perguntou, se você para nós é um filho morto, não tem uma relação, isso é uma desaparecida. É engraçado isso. Que as pessoas, primeiro, manifestam a preocupação. Cuidado com você. Ah, mas estão preocupados com você, vai te acontecer um mal. E tal. Aí você firma o pé. Não, mas eu vou assim mesmo. Aí começa a querer que você se corrija. Tem que te ajudar. Um psicólogo, um psiquiatra. Aí você mantém o pé. E vai. Aí muda tudo. A pessoa tem ódio em você. Não tem mais ver sua cara. Tomara que você se foda. Tomara que você morra. Ué, e não antes não era tanto amor. O que aconteceu com ele? Eu só estou indo cuidar da minha vida. Se vocês precisassem de mim aqui, eu não ia poder sair. Vocês não precisam de mim. Eu vou experimentar. Mas não interessa. Se quebrar uma perna, vai para a saúde pública. Se for preso, fica na cabeça. Eu não me procuro mais para nada. que não se sente mais o meu nome. E tá bom. E assim foi feito. E eu comecei a experimentar a vivência do outro lado. Realmente, eu tive que pedir. E para mim foi uma graduação. Pedir o que comer. Acordar uma pessoa sem se sentir humilhado. Entrar no restaurante. Imagina a cena. Eu entro no restaurante e localizo pela feição, pela fisionomia, o dono. Lá no caso. Vou direto nele. Amigo, faz o seguinte. Eu estou viajando, estou sem dinheiro, estou morrendo de fome. Você está cheio de comida aí dentro. Bota toda a comida também. O cara se espanta porque ele não está acostumado com o pedido assim. E eu não deixei ele pensar muito. Bota o prato de comida. Bota o prato de comida. Pô, velho, bota o prato de comida para mim, cara. Não tem que ter carne. Você vai me negar o prato de comida? Eu não acredito que você alguém vá no prato de comida. Em cada frase eu uso o prato de comida de novo. Para o cara negar, ele tem que ficar muito irado. Eu não quero. Ou então ele fica sem trabalhar. Não, eu posso trabalhar. Eu trabalho uma hora para um prato de comida. O que você sabe fazer? Eu posso matar prato, eu posso matar o chão, eu posso ir ver as mesmas, eu posso ir lá, jantar na cozinha, eu posso limpar o banheiro. Uma hora, um prato de comida. Duas horas, dois pratos de comida. Mas eu tenho funcionário aqui. Isso aí foi um fato. No sul da Bahia, eu passei a gente inteira caminhando. Amanheceu o dia onde o sol já causticante e eu não encontrava nada. De repente, um posto, uma churrascarinha. E o cara fez a clássica. Eu falei, você tem que trabalhar? Não, mas eu tenho funcionário para fazer tudo. Você tem funcionário? Então, você não precisa de mim. Não, não preciso, mas eu preciso comer. Eu posso ir para o prato de comida. E o cara disse, não, o único argumento que eu não tenho mais o que dizer, o cara não vou dar. Não quero. Enquanto o cara der desculpa, eu vou te fazer uma desculpa dele. Quando ele fala, não quero dar, aí eu paro. Tá bom. Aí eu estava com o Uruguai, estava caminhando comigo. E eu, no meu orgulho, vamos embora, Tony. Vamos embora, está maluco. Vamos embora, velho. O cara não falou que não vai dar? Não, olha para a estrada. Eu olhei para a estrada, aquele mormaço, assim, em cima da estrada. Aquele sol enorme, de sertão. Aí eu olhei para a estrada, até umas criadas, cacete. Aí ele falou assim, olha, o sol está comendo aí dentro, vamos ficar por aqui mesmo, botar a mão na barriga. Aí eu entendi tudo, porque eu botei a mão na barriga também. Ficou olhando todo mundo com medo. Daqui a pouco, vem um garçom aí, olha, tem dois pratos de comida, vou pegar lá no fundo do balcão. Foi uma hora de manhã. Assim foi rolando. Isso foi o superior para mim, porque era várias, várias vezes eu pedia numa casa, o cara dizia não, eu pedia do lado. Ele falava, amigo, é o seguinte, eu pedi comida aqui do seu vizinho, o cara negou comigo, você não tem alguma foda que eu comer, alguma foda? Ah, esse cara é um filha da porra, mas a gente tem que não ser diferente. Porque ele estava ali, e chegue o vizinho. Eu ia para a feira, checa da feira, ninguém quer levar a coisa embora, vai lá no fim da feira, pega o que está meio estagadinho, o cara não quer levar embora, pega aí. Daí assim eu ia vivendo, ia aprendendo, e comecei a criar afeto. E eu levo para as pessoas, sem a instrução que eu tive, e falava, caralho, essas pessoas tinham direito de ter menos instrução que eu tive. São pessoas muito melhores do que as pessoas que eu convivia. São pessoas que têm mais solidariedade, são mais humanas, mais afetidas, mais solidárias, se ajudam umas às outras, dividem o último pão, sem saber como é que vai ser amanhã, um dá a mão para o outro, porque a dificuldade une, muita dificuldade une. E eu ficava, olhava para o sistema, para a sociedade, porque a população destinada à população não existe, porque é tanta ignorância. e comecei a ver que é estratégico. Qual é o trabalho mais importante que a sociedade tem? É o trabalho braçal. Todas as profissões dependem do braçal. Não falta nenhuma. se não tiver trabalho braçal, nada funciona. Essas cadeiras com deficiência, as qualidades não estão aí, não tem computador, não tem instalação elétrica, não tem encanamento, não tem nada, não tem asfalto, não tem muro, não tem hospital. Nada funciona. Então, o trabalho mais importante que tem é o trabalho braçal, é os qualificados. Os discípulos, os qualificados, dependem do que é o qualificado. E não reconhecem isso. Eles são inoculados, inconscientemente, com sentimentos de superioridade. Já começa com o nono, curso superior. Eu acho que devia ser curso de responsabilidade social. Quando você entra numa universidade, você tem que passar por uma placa, dizendo que você está tendo acesso a conhecimentos que são negados a maioria da sua família humana. Então, você está adquirindo uma grande responsabilidade, uma dívida, porque essa universidade só funciona pelo trabalho daqueles que tiveram negado acesso a esses conhecimentos que você vai receber. Então, você não vai ser melhor do que ele dele, você vai ser um leitor. Trata de pegar esse conhecimento e botar em serviço. Mas não é isso que ensina para a gente. A gente é segundista. A criança, desde pequenininha, quando eu venho na escola, ela é preparada para entrar numa arena competitiva, num mercado cruel. Todo mundo curta todo mundo. Quando ela é levada, ela tinha que ser educada para entrar em harmonia na sociedade. Harmônica, de uma maneira útil, de uma maneira pacífica, benigna. E ser bem recebida. Não numa arena competitiva. Quem criou isso? Quem inventou isso? É quem não participa? É quem está em cima. Quem passa de avião? Não há risco de assalto, porque tem exércitos particulares. São banqueiros, são médio empresários. Esses caras financiam os políticos, que são falsos políticos, na verdade, são falsos, para sabotar a educação. Por que não investe em educação? Por que chama educação de custo e não de investimento? Não seria melhor para todo mundo, um povo destruído, entendendo as coisas, debatendo os assuntos, discutindo as coisas com profundidade, com instrução, com conhecimento, com consciência? Não seria melhor para todo mundo? Não cairia a criminalidade? Eu vou no morro, converso com os caras da boca, mas os caras não sabem escrever nada, não sabem escrever o nome. O início do analfabetismo é enorme. É um convite ao crime. Você proíbe as pessoas de ter acesso ao consumo e bota um exército de publicitário e marqueteiro martelando a cabeça das pessoas desejos compulsivos de consumo. Você vale o que você tem, você vale o que você consome, você vale a sua roupa, você vale a sua forma, você não vale o seu caráter, você vale o seu salário, seu carro, você não vale o seu sentimento, você não vale nada. O que vale é o que você tem. Isso você lê em vários lugares da sociedade. Você compara uma delegacia de crime contra o patrimônio com a delegacia de homicídios. Basta comparar. A delegacia de crime contra o patrimônio é super bem equipada. A delegacia de homicídios tem coisa quebrada, os policiais são péssimamente humorados, o camburão está quebrado, vazamento de água na parede, o que é que eu estou lendo aí? Que na minha sociedade, que se diz humana, a vida vale menos do que o patrimônio. O patrimônio vale muito mais do que a vida. Como é que eu vou querer me enquadrar nisso? Por que eu vou ter medo de ser marginalizado, de ser discriminado? ao contrário, eu preciso ser visto como estranheiro. Se eu for visto como uma pessoa normal, eu não vou me estivendo. Eu não quero ser uma pessoa normal. Eu não quero colaborar com isso. Eu não quero partilhar desses valores. Eu quero criar os meus próprios valores. E isso eu fui perseguindo na rua. Como as pessoas são condicionadas. Vendo as relações viciadas entre as pessoas, se comparando, sempre se hierarquizando, mas de cima, desprezando, de baixo, querendo agradar o de cima, ou querendo ser esperto, arrancar alguma coisa. É tudo condicionamento. E todo mundo vindo ao inferno. Eu não queria participar dessa forma. Já que eu nasci aqui, eu tenho que participar. Então eu vou participar da forma que eu escolhi, da forma que eu me senti melhor. E já estava muito bem botando meu desenho na parede e vendo as pessoas refletir na sociedade através do meu desenho. Até o dia que chegou um casal formando de jornalismo e me fizeram entrevista de meia hora, transformando em dez minutos, botaram lá no YouTube. Eu nem entendia nada. Nada. Eu vi, nove. E aí, uma semana depois, o cara me ligou, o Arley. Inclusive, eu simpatizei com dois, porque a mina era pernambucana e o cara era preto e morador da Rocinha. Então eu achei uma combinação ótima. Ele tem uma nordestina e morador de favela, então. E aí ele me ligou. Olha, cara, parabéns, seu vídeo está bombando. Eu falei, não, tem alguma coisa errada, eu não tenho vídeo nenhum. Você não lembra que nós gravamos um vídeo com você, eu estava filmando, ah, até o Arley, da Rocinha, se dançou, ah, tá. O que você falou? O vídeo está bombando. Tá, o que é isso? Está muita gente assistindo. Eu falei, legal, mas de onde? No YouTube, cara. Ah, tá, eu não sei mexer nessa coisa não. Aí tá, ele espalhou porque eu não tinha computador e apareceu alguém, você tem que ter um computador. Vou te dar um computador. Eu falei, não quero não, não sei mexer, é muito caro, vou quebrar. O cara foi na minha casa, instalou o computador, botou o computador lá, prontinho, o Windows, tudo, e eu não liguei o computador. Eu não sei mexer, eu vou ligar, vou quebrar. Se eu quebrar, não tem graça para consertar. um mês depois, um menino veio, falou, não, é fácil, eu liguei aqui, uma coisa que já está me irritando, o cara falou, não é fácil, não é fácil para mim, cara. Aí tive uma namorada ativista também, falou, você tem a obrigação de escrever o que você fala, vou abrir um blog para você. Aí ela me explicou como é que era, foi lá, abri o, como é o nome que eu ponho? Não, você vai absorver, deve estar lá no blog, me sei escrever no blog. E aí descobriu o que é o YouTube, fui apenando devagarzinho, apareceu um outro cara que me filmou, botou fogo, eu fui de rua. Mas sim, as coisas que eu falo normalmente no meu trabalho, as coisas óbvias que eu vejo no mundo, que eu não vejo nada demais nessa visão. Eu vejo a sociedade toda errada, toda contaminada, toda controlada, controle mental, hipnotizada, desejo de consumo, todo mundo tomando antidepressivo para viver. E as pessoas preferem tomar antidepressivo do que não vai viver. Uma pessoa que toma antidepressivo todo dia, não é evidente que a parada não é tomar antidepressivo, é mudar de vida. Só que quando você muda de lado, as pessoas em volta tremem. Não, você não pode. Está louco. Você não pode. Mas você não pode, me deixa no ar. Você está louco, ele está preocupado com você. Faz o teste. Começa com a muda. Não, a gente gosta muito de você, você vai se dar a morte, não quer que você se dê mal. Fim, não quer. Vai lá. Vai ser a mesma coisa. Você vai se foder. Vai ser se dê mal. Por quê? O que você pensa que é para fazer o que eu não tenho coragem? Eu cruzei amigos da minha classe quando eu estava na rua. Do cara para lá e demorava para me reconhecer. Eu reconheci o cara porque o cara estava da mesma maneira. E o cara não me reconhecia porque eu estou totalmente diferente. Estou imune, estou descalço, vou roubar as gadas, cabelão, barba. Aí o cara me reconhece e faz uma cara de tristeza. Meu Deus, o que aconteceu com você? Eu estou bem para caramba, meu irmão. Estou indo naquela casa ali. Está acontecendo isso. Pegar uma caramba para tocar e ir para a Bahia depois de amanhã. No dia seguinte o cara cruza a rua, parta do outro lado, não quer me ver, não quer mais me encontrar. Por quê? Porque ele se submete a uma porrada de coisa que ele odeia com pavor de estar na minha situação. De repente ele me encontra numa situação mais apavorante e eu estou com o olho brilhando, satisfeito da vida, sorrindo, contando vantagem. Ele não quer mais cuidar comigo. Ele vai se sentir mal. Isso eu vi também um papo com meu pai. Fiquei quatro horas conversando com meu pai tentando explicar o que eu estava fazendo e ele não conseguia entender. Não teve um momento em que eu, porque eu tentava de um jeito e ele não conseguia, eu tentava de outro jeito e tentava de outro jeito. Aí teve uma hora que ele parou assim, pareceu que ele assimilou um grãozinho de ervilha. Ele falou, peraí. Você está dizendo para mim que a minha vida não valeu nada. Eu falei, não, não é isso que eu estou a dizer. Porque você tem o seu consciência e eu tenho a minha. Você seguiu o seu consciência e eu estou seguindo a minha. Só isso. Aí eu percebi que não ia ter como ele entender. E com auxílio ainda, porque na hora que eu saí definitivamente com a mochila, eu fechei a porta sabendo que a porta estava sendo simbolicamente fechada para sempre. Eu bati no apartamento do vizinho, que era amigo dele. Ele abriu a porta e eu olhou com a cara de estranha assim. Ué, o que foi? Eu não quero falar com você nenhum. Eu entro aqui. Aí ele botou sentado na mesa, sentou de papo, pode falar. Eu tive um papo com o meu pai agora e eu disse a ele isso, 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 porque eu estou fazendo isso, isso, isso. Em dez minutos eu fiquei para ele. Tudo meio fazendo isso. Está para entender? Falei, claro, como água. eu estou há quatro horas tentando falar as minhas marinhas e tem isso. Eu falei, ele não tem condição de entender. Ele é seu pai. Ele tem projeções em você. Ele não vai entender nunca. Com o tempo, eu percebi que isso me foi muito útil, porque eu tive várias situações que se eu lembrasse que eu podia pedir a vanda, eu teria que eu não tinha vivenciado as experiências que eu vivenciei. Espancamento, filimacênio para o público, uma indigência. decorar em barco, favela, ficar sem casa, com o filho e tudo. Porque várias vezes eu tive uma bifurcação. Uma das coisas que eu tinha muita preocupação com os filhos era com a alimentação. Porque eles tinham que ter saúde perfeita. Eles não podiam precisar de médico. A medicina é tenebrosa. Ainda mais a pública. Então, era só orgânico. Não entrava um inlatado, não entrava um alimento industrial. Mas minhas crianças, não. Um refrigerante, uma barra, um doce, nada, nem açúcar branco. Açúcar preto, mascado. E depois de três anos, até três anos, não açúcar nenhum. Com um ano e meio, mel. Então, a minha comida era cara. E várias vezes, e minha renda era parca. Várias vezes eu me vi na bifurcação. Ou eu pago aluguel e as contas, ou eu como uma comida que eu acho saudável. Não dá para fazer as tuas coisas. Eu não tinha dúvida de entregar a vaca. Mas os meses que eu fiz isso, as crianças só estavam mais conscientes. E foi bom, porque eu achava que era sacanagem fazer isso com as crianças. Mas eles estavam passando uma perrengue, medonha, logo depois do colo. E eu chamei as crianças e falei o seguinte, escolhe as roupas que vocês gostam, arruma uma mochila de vocês, o que não comer nas bolsas a gente vai dar, vender, desfazer. Vamos entregar a casa e vamos pegar a estrada. Os três começaram a pular. E aí eu vivia bem, não tem... Várias vezes eu vi ar de reprovação dormindo lá em Belo Horizonte debaixo da Marquise do Banco do Tarou com uma Marquise imensa de um monte de desabrigado ali. Eu me sentia privilegiado. Eu vi áreas de censura para isso que fui o filho do mundo. Ainda mais quando vi a brisa, porque eles eram olhinhas e olhinhas e olhinhas. um crime, eu fui preso porque a polícia suspeitou que eu estava sequestrando. Eu pego o sol e escureço. Eu não fico avermelhado. E aí, esse negão com essa criança está roubando. Lá vou eu encarar. Documento da criança. Tem mil no meu, cara. A polícia fica foda com você aí na casa dele. Ela estava na outra linha que me perdi porque eu lembrei da filha. sem saúde pública. Minha primeira criança era só a irresponsabilidade. A menina estava grávida. A gente não fez um pré-natal. Nada. Ainda entregamos um quarto lá em Natal e viajamos de carona. Por uns três meses. Chegamos em Vitória. Estava de oito meses aqui no barricão. Aí alugamos um barraco, uma favela. Um barraco de madeira mesmo. E vamos fazer o parque em casa? Eu falo, porque eu tinha nenhum visto em parque. Vamos fazer o parque em casa? Aí quando ela começou a ter as dores, eu falo, pá, como é que faz mesmo? Aí lembrei de filme, né? Água quente, água fada. Fazendo sete litros, botei na água. Cordão binical, vai ter que amarrar. Barbante, peguei o barbante e botei na água para frezer. Tesoura, finalizar. E a menina tinha a contração e desfalecia. Passando um monte inteiro, eu contando e anotando o espaço das contrações. Um minuto e meio. Está próximo? Ih, não. Cinco minutos. Está diminuindo. Ih, agora está aumentando. Não sei para quê. Eu cortei isso para dar um tempão. Uns minutos, eu tinha uma contração e outra. Quando amanheceu o dia, ela tinha uma contração e desfalecia. Porque no dia anterior, por um dia de encontro nosso, que ela foi levar a comida para mim na praça que eu estava expondo, chegou lá, eu tinha ido para casa. Eu cheguei para ela, não estava, voltei para a praça, ela voltou com a comida para casa, e não me encontrou, e nessa a gente não comeu. Então a gente estava fraco. No dia seguinte, ela estava desmaiando. Aí eu falei, cara, você está desmaiando, você quer ir para o hospital? Eu falei, vamos tentar mais uma. Aí está. Teve mais uma contração, depois desfaleceu, eu falei, esse cara vai arrumar um carro. Aí saí andando, subiu o resto do morro, tinha uma ruadinha lá em cima, fui andando, e de repente teve uma fosquinha de chapa branca. Foi chapa branca, pum, esse carro é meu. Aí saí do carro, o que foi? Eu preciso da chave do carro. Hein? O que? Minha mulher está parindo ali, eu preciso da chave do carro. Eu tenho carteira, eu vou levar no hospital, e depois eu trago o carro. Não, mano, como assim? Por que você quer esse carro? Esse carro é público, parceiro. Esse carro aqui é público, é chapa branca, não tinha nem que estar na tua cara. Me dá a chave, não, não, eu levo, eu levo. Aí botou o carro para fora, eu fui lá, peguei a minha, ela botou no fosquinha, levou a gente até a escadaria da Santa Casa do Invericórdia. Foi a gente botou o carro na calçada e foi embora. Aí subiu uma escada, chegamos no hospital, documento, matrícula, não tem matrícula. Não tem matrícula, não tem vaga para indigente. Como é que é? Não tem vaga para indigente. Está parindo o rapaz. Não tem vaga, eu quero falar com o diretor dessa porra. Bendigo, mas... Quero falar com o diretor do seu hospital, rapaz, vocês são desumanos, quero falar com algum ser humano, deve ter um ser humano aqui dentro. Não, não tem, vai lá dentro, vem um cara, o diretor falou que não tem vaga para indigente. O diretor falou, tá, então é o seguinte, avisa para o diretor que eu comecei a fazer o parque em casa. E vou terminar aqui na porta, na escadaria do hospital. E vou passar no leilão, vou chamar a imprensa, que isso tem que ser registrado. E fui levando ela para fora, na casa, tá maluco, filho, não vai ter vaga para indigente. Fomos saindo, a gente não chegou nem na escada, já veio do enfermeiro, não, calma, você está nervoso, ela precisa de ajuda, vamos arrumar uma cama, rapidinho já arrumaram um lugar para ficar. Ficou o dia inteiro lá. Quiseram fazer cesárea, não deixei, eu abri no guiz, ficou o dia inteiro. E aí foi para ir, era 6h40, 6h48, e quando ela saiu, cara, na viagem toda do Nordeste, eu encontrava com essas mulheres místicas e todas diziam, é menina, barriga de menina, eu tenho certeza, eu sinto, é macho, é macho, é macho, é macho, aí eu tinha certeza que era menino, não teve nenhuma dessas místicas, e eu estava vivendo uma época bem mística, estava acontecendo um montão de coisa, então eu tinha certeza absoluta que era menino, só tinha nome para menino, não tinha nome para menina. Eu estava com tanta certeza que passou a enfermeira por mim, nasceu, a menina, eu falei, não, é um menino, não, é uma menina, você devia estar em outra sala de parto, a minha é aquela magrinha, lourinha, entendeu? É ela, e é um menino, aí ela baixou assim a cara, achou que era machismo, achou que eu não queria menina, ela baixou a cara, na minha cara, eu sei muito bem quem é a sua mulher, eu estava na sala do parto dela, e é uma menina, e saiu andando. Eu falei, caralho, menina, vem agora, não tem nome, aí ela veio, na maca, e falei, cadê a criança? O cara que estava empurrando o que eu fiz, a gentileza de parar, eu falei, cadê a criança? Não, ficou no berçalho lá, só para me trazer mais tarde para o mamar e tal, e ela tremendo, debaixo do lençol, aí eu falei com o cara, ô camarada, não tem cobertor não, ela está tremendo de frio ali, o cara assim, sem graça, cara, eu não estou com o doutor Tandini, ah não, olha, estou em casa e volto, aí saí, eu fui em casa, era uma periferia, era muito longe, então quando eu cheguei, ele voltou no hospital 11, era da noite, eu estava fechado, não tinha como visitar, eu comecei a rondar o hospital, a gente cobraria, a gente precisa trabalhar nela, e fui rodando, de repente, eu vi uma portinha aberta, que não tinha emergência, nenhum movimento, aí eu fui do doutor Tandini, subi no poste, eu li, um balcão em L, um cara atrás de uma mesa, com os pés em cima da mesa, eu não te vi, era por ali mesmo, eu já tinha falado com a vizinhança, estava com uma mala, me deram uma mala para eu levar, ali tinha uma máquina de hidrografia, maçã, banana, toalha, escova de dente, iogurte, um monte de coisa, caderno para escrever, revista, se ela quisesse ler, cobertor, roupa, e eu botava na linha, na hora eu falei, pô, eu ia ter posto na mochila, eu botava nas costas, subia pela parede, entrava pela janela, mas não, aí vi, e foi da cura ali mesmo, aí fui, em São Maria Havaiana, entrei, abaixadinho, o cara não me viu, passei para o hospital, tudo silenciou, fui andando, ninguém me barreou, ninguém me viu, subi a escada dentro da maternidade, cheguei lá, estava sentada na cama, me viu lá, como é que você entrou aqui? eu disse, olha, por que você é muito bacana? isso, 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 fui mostrando para a minha criança, como é que é? a menina, não tem nome, a menina mesmo, aí, nisso apareceu a enfermeira, deu um grito, um ano ainda no hospital, eu disse, isso aqui é um hospital, foi lá embaixo, aí já deu que me fuar, já veio o sargento de plantão, veio, já invadiu, não deram cobertor para ela, estava tremendo toda, o cara parou assim, aí veio o médico, o olho vermelho, estava dormindo, quando o médico botou a cara, eu falei, ei doutor, estava dormindo, aí o cara olhou para mim, virou para o outro lado, começou a rir, e aí, o médico já saiu, vamos embora, você vai sair, você vai sair, não, vou sair, por onde eu entrei, não, você vai sair pela porta da frente, aí eu vi aquela porta, dessa largura, assim, e eu fui para a rua, eu não vou para a casa, vou fazer o que em casa, vou ficar andando, no centro de Vitória, aí eu fui para a Praça Costa Pereira, que era a Praça Nadeus Punha, tinha umas árvores altíssimas, eu tinha dois anos que eu não descia do Nordeste, então eu tinha dois anos que eu não sentia frio nenhum, e isso era no final do verão, ia começar o outono, era 18 de março, dia 21, começa o outono, e aí eu fui para a Praça Costa Pereira, sentei em frente ao teatro Carlos Gomes, bateu um vento de madrugada, assim, das águas de final, e eu senti frio, aí eu senti frio, e falei, nossa, acabou o verão mesmo, essa já é a brisa do outono, quando eu falei, essa já é a brisa do outono, acendeu um neônico na minha tela mental, brisa do outono, eu falei, caraca, que não é massa, aí no dia seguinte, eu fui para o hospital, quando eu cheguei lá, todo mundo já me conhecia, esse aí, que é troca de maçacada, que é o hospital, os serviçais todos eram simpáticos comigo, os doutores não, eu olhava com raiva, tanto que estavam me conversando, um monte de gente ali, como é que foi, como é que não foi, me batendo nas minhas costas, aí aparece o médico chefe assim, então você acha que tem o direito de entrar no hospital de madrugada, esse mandão cobertor para a mulher grávida, para a mulher que acabou de parir, é claro que eu tenho o direito, a rapaziada subiu toda, ficou só o médico me olhou, viu que eu não tinha nenhuma inferioridade no olhar, já virou, não falou mais comigo, falou para os assistentes dele, foi reclamando e sumiu, daí que eu pude sumir, fazer a criança, cheguei na mãe e falei, cara, olha o nome que veio na minha cabeça, fiz o outono, tá com 34 anos, ele do outono Marinho, inclusive convenci a mãe a não botar o nome dela, porque era Pinto, você vai botar Pinto Marinho para botar uma lugarinha d'água, para conhecer, Pinto Marinho vai ficar orgulhoso, aí ela aceitou, nenhum dos meus filhos tem Pinto, nenhum homem aqui, era do Marinho, rapi Marinho mataram a Marinho, a Dara já foi ela que, quer dizer, eu pressionei, ela para botar o nome, porque eu já botei o nome na primeira, agora você bota o nome na segunda, mas eu só pude dois meses sem nome, lá em Salvador, a gente morava em Arimbé, era minha pretinha, porque a filha era muito branquinha, a Dara nasceu com a minha cara, e verde, porque a gente quando dedicou o Inácio, nasce meio de, de olho pro Castanho também, e ela não arrumava o nome, não arrumava o nome, dois meses, e tem que arrumar o nome, e ela não arrumava, fomos na biblioteca, fomos na biblioteca dos barrigos, e olha aí, se inspira, e nada, nada, aí eu peguei o mapa celeste, abri assim, chega o nome de estrela aqui, olha aí o mapa celeste, saí, dei uma volta, vendi artesanato nos bares, dei duas, três horas, voltei lá, e aí, não sei, aí eu fiquei de cima do meio, aí de lá, a constelação, a estrela é a constelação do Coral Maior, olha esse nome aqui, esse nome aqui é legal, acabei dormindo, a cálice, e depois como a Javi nasceu também, foi a mesma coisa, não botava, não botava, não botava, não botava, não botava, aí quando lá nos berdas, ela estava lendo, Rari Krishna, e aí tem uma Javi, uma divindade, indiana, ligada ao sol, e dedicada às crianças, e Javi é um homicíntio sonoro, que foi, Rari, sempre em um hospital público, no dia a dia, foi mais impressionante ainda, porque eu estava mambiando em Itapuanda, aí eu nasci na Bahia, eu estava vendendo, e a mãe ficava com brisa, numa sombrinha, e aí eu vendia, uma vaga de coco, trazia um peixe, botava ali para ela, saia de leão de novo, e ela ficava por ali, aí ela estava de sete meses, já dava, e aí quando eu, teve uma hora que eu cheguei lá, ela falou assim, estou sentindo a mesma coisa, que eu senti com brisa, eu falei, sete meses, cara, não é a mesma coisa, você acha que vai parir? Eu não sei, não sei, é parecido, enfim, então tá, está mais um tempinho, vou pegar mais uma vaga de coco, e você espera mais um pouquinho, aí fui, quando eu voltei, ela falou, caraca, tenho certeza que é, já estou sentindo dilatação e tudo, eu falei, caraca, então tem que arrumar um vidro aqui, aí eu olhei, tinha um botequinho, que você subiu uma escadinha, e do lado de fora do boteco, um táxi vazio, com vidros abertos, aí eu não tive dúvida, cheguei, subi no, na porta do bairro, aí para dentro, eu falei, de quem é esse táxi aqui fora? a mesma hora, é meu, por quê? Então quando eu estou com a minha mulher grávida, parindo ali fora, eu preciso levar para o hospital, cara, eu não tenho nem grana para te pagar, aí o cara, pô, mas eu queria levar para o serviço, só que ele estava em uma mesa com cinco mulheres, e as mulheres na mesma, não, você vai levar assim, você vai levar assim, e descemos, foi ele, quatro mulheres, a mina e eu, e da brisa, dentro do táxi do cara, aí foi o posto Roberto Santos, chegamos lá, na hora de troca de plantão, e já fomos entrando e tal, aí o médico estava pegando, contando e preenchendo folhas, e ele falou, deita ali naquela maca, e já tinha outra mulher lá com soro, outras figuras, esperando o médico, e ela, doutor, eu estou com dor, eu estou com medo, dá uma olhada aqui, dá uma olhada aqui, e o cara, eu mandei você esperar aí, e eu conheço a figura, eu te vi, eu estava de inferno com essa figura, eu disse, vai dar merda, doutor, eu estou com dor, você tem que me olhar, é sua obrigação olhar, você não sabe da minha obrigação, mandei você esperar, ela levantou, ele saiu, levantou e saiu da sala, você não vai me atender não, eu mandei você esperar lá, tá pronto, lá de fora eu ouvi, pau, o cara arregalou o olho, veio de volta, pau, aí eu pulei o balcão, o cara vai devolver, vai agredir ela, pulei o balcão, agarrei o alicate, o cara era muito maior do que eu, botei o alicate na mão, não reage não, não reage não, não reage não, ele foi agredido, foi agredido, já vem a polícia, e a mulher apontou para o cana, não é, você também apanha, aí as quatro mulheres pegaram, não vem cá, vem cá, vamos para o outro hospital, que é melhor, vamos para o universitário, pegaram o taxista de novo, fomos do Cila Balguini, lá na baixa de quinta, aí quando abriam o taxa, eu já chuntei na frente, é o seguinte, a mulher está parindo, eu vou querer respeito, aí a gente veio, ela passou comigo, falou assim, que preguiça, não é você não, mas já pegaram, levaram lá para dentro, sumiram, e eu lá, esperando lá de fora, daqui a pouco, veio uma médica falar, olha, isso aqui é normal, realmente já estava entrando no trabalho de parto, mas a gente já deu uma medicação, a criança tem sete meses, ela está pronta para nascer, mas o legal é que ela fique, mais dois meses, então ela fique em repouso, que não vai nascer, então tá, ela ficando aqui, não nasce, não, não nasce, aí eu fui embora, para casa com o gringo, e voltei dois dias depois, ela falou que ia ficar, dois, três dias, quando eu voltei dois dias, depois tinha nascido, de sete meses, e já era outro médico, e ele falou assim, cara, eu só acredito, que ela tem sete meses, pelo peso, e pela dimensão, porque eu não sei que não, porque os sinais vitais, estão normais, podem ir embora para casa, eu fui, morava na aldeia de Arendep, tinha que caminhar dois quilômetros, para chegar em casa pela areia, era uma casa toda de palha, a parede de sete, era uma vila, aldeia de Arendep, não sei se alguém já ouviu falar, é só casa de palha, e longe pra caramba, com muita água de coco, muito coqueira, peixe pra caramba, que era a grande mais comida, e a daria cresceu ali, teve a estrada, e a daria foi interessante, já o Ravê veio nascer em 7 de agosto, Rebeza nasceu no Espírito Santo, a Dara nasceu na Bahia, a Dara nascer em 7 de agosto, perto da Loura do Norte, que morava em Podentes de Moraes, que é uma cidade que não tinha hospital, que não tinha que ir para 7 de agosto, e foi um funcionário do prefeito, e você vê, essa cidade aí, me valeu o fato de eu ter o sobrenome do Marinho, porque eu cheguei lá, e pedi uma audiência para o prefeito, eu estava desabrigado, eu tinha perdido tudo na enchente de Petrópolis, de 87 para 88, teve um enchente em Petrópolis, tudo que estava embaixo, o alagou, e tudo que estava em cima, desabou, e foi bem democrático, teve mansão, barraco, clube, tudo, caiu tudo, e o Petrópolis ficou olhado, e eu saí uma semana antes, para ir para a comunidade alternativa em Montescaros, eu ia experimentar, e deixei as coisas em Petrópolis, para voltar depois e buscar ele, então, quando eu cheguei lá, eu vi nos jornais o que tinha acontecido, e aí, por telefone mesmo, eu fiquei sabendo que tudo que eu tinha que perder, que não voltei, não precisei voltar, e aí, desentendi na tal comunidade alternativa, porque a alternativa só tinha o nome, e eu fui descendo de carona, sem saber onde é que a gente tinha ficado, com a Dara, com Brisa, e grávida, do Javi, e foi uma gravidez interessante, porque ela menstruou a gravidez inteira, ela vai fazer algum movimento, e descer a sangue, mas não teve nenhum problema, nasceu com oito meses, nasceu com nove, a Dara nasceu com sete, e a Dara nasceu com oito, eu cheguei na cidade, por indicação de um pessoal que abrigou a gente, por uma noite, em pé de bagulho, eu falei, vai lá, procura o Leandrão, ele é maluco, é um efeito super legal, interessantíssimo, aí eu fui, cheguei na Prefeitura, eu quero falar, como é seu nome, Eduardo Marinho, em dez minutos, eu não ia ser um efeito, acabou? Tinha que parei com alguma coisa, e foi interessante também, porque ele queria fazer um jogo, ele falou, não tenho emprego para tirar, eu não preciso de emprego não, eu preciso de um bico de luz, porque eu tenho meu trabalho, eu preciso de uma saída de água, não, isso eu posso arrumar para você, você desenha rosto de pessoas, eu nunca tinha desenhado, não é minha especialidade, mas eu com um bom lápis, uma boa borracha, um bom papel, eu vou tentando até conseguir, falar, então tá, então vem cá comigo, aí me botou no setor de transportes, que era só um pedacinho, tinha uma casa enorme, toda vazia, cheia de quarto, só trabalhar com isso, aí eu fiquei trabalhando ali, morando em uma casa que estava em construção, eu vou na geral, e nessa ele contou que eu estava na mão dele, os caras estão assim, faz o voo, aí eu me estabilizei na cidade, consegui construir uma casa lá, coisa de seis meses, também numa falcatrua, que o prefeito tinha pedido muito terreno, teve um programa federal, que estava doando grana, para as prefeituras, era só dizer quantos abrigados tinham, então ele disse que tinha muito mais do que tinha, só tinha três anos, então tinha muito pouco, não tinha antes abrigado, ele pediu e fez um file, e chamou o desabrigado, de tudo o meu municípiozinho, e me chamou e me ofereceu, se eu te der, dois mil tijolos, dez sacos de cimento, areia, o suficiente para colocar uma casca de uma casa, você faz? Eu falei, faço, um quanto tempo? Dois meses, tinha uma ideia do que eu estava falando, eu nunca tinha, tinha uma oportunidade, o cara vai me dar o terreno, dois mil tijolos, dez sacos de cimento, um caminhão de areia, um caminhão de grita, telhada e caio, eu faço, dois meses, quer fazer menos? Não, dois meses está bom, com dois meses o casco da casa está pronto, ele foi lá fotografar, ele falou, não, vocês não aparecem não, porque ele é lua, não vai aparecer, porque você não tem cara de forma, o fotógrafo foi sacado, aí passou os seis meses, foi um cara lá no meu trabalho, lá no fundo, do departamento de transporte, o prefeito quer falar com você, quer falar comigo? É, quer falar com você, chamou você lá, tá bom, aí fui, e o cara não me assuntou, ele não me perguntou nada, quando eu abri a porta, um monte de gente lá dentro, e o prefeito lá no meio, olhou para mim e falou, esse aqui é o artista, entre, vai, esse aqui são os meus candidatos, estamos preparando para a eleição nova, aí, que está chegando, e eu estou cansado desse negócio de fotografia, é você que vai desenhar meus candidatos, eu não, como assim, deu aquele silêncio, todo mundo me olhando, não, eu não tenho candidato, não, eu te dei uma casa, você me deu uma casa com o meu do povo, está a questão de gente lá, você não me perguntou, se eu faria isso, não, mas sem gratidão, não, gratidão não, eu desenho você, eu desenho sua mulher, eu desenho sua fazenda, eu desenho sua vaca de estimação, eu não vou desenhar candidato, porque eu não confio nessa política, aí, não, eu falei, você não vai ter que estar, e a esposa, como está tudo bem, já foi me levando para fora, me botou para fora, no dia seguinte, tinha um policial na porta da minha casa, pedindo que eu vender maconha para ele, disfarçado, disfarçado, só o mangueiro, que está na casa, você não tem uma maconhinha para me vender, não, é que é isso, é um artesanato, entra aqui, abre a porta, olha as paredes, cheio de frase, desenho, olha, eu vivo disso, quem fala com você, que eu vivo maconha, não, essas coisas a gente não fala, não fala com a minha polícia, eu não tenho que pegar, eu sou o velho, eu fumo maconha, eu fumo maconha, eu tenho 12 anos, e eu trabalho para cacete, cara, o que é que eu trabalho, o cara foi se modificando, não é músico, sabe, eu uso o curso para a polícia, eu uso o curso para a polícia, eu uso o curso para a polícia, cuidado, porque o prefeito está com raiva de você, e dá para contar isso para ver assim, sem parar, e seus filhos hoje? Tudo adulto, mas eles não estiveram procurados, a Dara entrou para jornalismo, menos de dois anos, eu acho que não queria mais, não tem jornalismo, o Falcatru, o plano de ignorante, bendito, só pensa em tecnologia, aprende a mentir direitinho, não tem trabalho nesse meio, vou procurar outra coisa, e aí arrumou um preu, um laboratório, começou a pagar uma empresa, que arruma trabalho nos Estados Unidos, e foi para os Estados Unidos, depois de fazer contato com a família, foi tomar conta das crianças, depois eu soube que o cara era do FPI, e a mulher era mais ou menos dessa, engraçado, aí eu falei com ela, Dara, pergunta para ele, o que você acha da situação mundial? Ah, não vou perguntar isso, essa pergunta é comum, não tem nome de esquerda nessa pergunta, pergunta só o que ele acha, na situação mundial, só isso, e ela demorou, eu insisti, insisti, um dia ela falou, pai, eu perguntei, como é que ele respondeu? Ah, ele deu uma risadinha, e falou assim, para mim está bom, é a ideologia dele, é a ideologia que a nossa sociedade, a pregota no antes, pensa em si, não pensa nos demais, minha mãe me dizia isso, você se preocupa assim, tanto com os pobres, então você tem que encher, se encher de dinheiro, para poder dar esboca, seja egoísta, seja ambicioso, e traiçoeira, para depois ser generoso, é isso que acontece nas igrejas, se tem a consciência pesada, ele tem que passar a terra, ele tem que pisar nas pessoas, ele tem que apertar os obrigados, ele tem que pagar menos do que ele recebeu para fazer o serviço, pesa a consciência, e ele vai lá e faz uma caridade, se o Estado cumprisse a sua Constituição, não precisa de caridade nenhuma, eu canso de dizer, o pobre não precisa de ajuda, precisa de respeito, ele é respeitado desde antes de nascer, a sociedade recebe eles dizendo, não, você não tem direito a uma alimentação, você não tem direito a um sistema de qualidade, você não tem direito a uma moradia decente, você não tem direitos constitucionais, ainda bota a polícia para reprimir, o cara sai de casa e toma geral da polícia, eu conheci um moleque, que ele é entregador de sacolão, ele desistiu de ser entregador, porque ele tomava geral para sair, para chegar em casa, sempre que tinha operação policial, ele era registrado, um dia o policial abriu a marmita dele, mexeu com um canto de revólver na coleta dele, sabe se ele não estava carregando nada, ele falou que nesse dia não fui nem trabalhar, voltei para casa, e aí fui para o tráfico, agora quero dar tiro em polícia, e olha, o que ele fazia? Ele falou isso comigo, não fuziu não, esses caras têm um sobrevido de 2, 3 anos, acabou morto, não atacaram, ainda atraem os policiais, porque quando eles estão em postos elevados, na hierarquia do tráfico, eles compram cordões de muro grossíssimos, e a polícia vai matar esse cara para roubar, os caras saem com esses bolsos aqui das pernas, pode ver se for um evento jornal, os bolsos lotados, é joia o traficante, quer dizer, é um sistema viciado, mas eu acho meio imensivo, ter raiva de polícia, porque eles são treinados para ser odiáveis, eles têm uma psicologia do inconsciente, para desconstruir a sensibilidade, que é impressionante, e o risco é um exército, imagina, uma coisa que ninguém questiona, eu falo, tem que acabar com a polícia militar, não adianta nada, essa quem estava dando porra, o povo era a polícia civil, não tem polícia militar, as forças de segurança são treinadas, para a repressão de massa, seja militar ou não, a questão não é ser militar, a questão é que a sociedade prepara suas forças de segurança para reprimir a população, por quê? Porque o Estado tomado por interesses financeiros se tornou uma organização criminosa, que rouba os direitos fundamentais das pessoas, é óbvio que se prevê que vai haver contestação, vai haver revolta, vai haver inconformação, então, em primeiro lugar, a preparação das forças de segurança é para a repressão de massa, para acabar com qualquer tipo de manifestação popular, eles são treinados para isso, depois eles são apresentados ao mundo que é hostil a eles, eles são segregados, no Rio tem a cidade da polícia, o cara só se sente em casa dentro da área da cidade da polícia, a polícia federal, a polícia civil, a polícia rodoviária, todo tipo de polícia tem ali, o cara saiu da cidade da polícia, ele se sente em território inimigo, o cara que faz a segurança da sociedade, se sente em território inimigo para fazer essa segurança, ele não vai fazer segurança, ele vai fazer barbaridade, ele vai fazer violência, ele vai se virar, ele vai roubar, sabe, o policial, quando ele tem bom coração, ele quer serviço interno, ele não quer ir para a rua, porque na rua, ele tem que se violar demais, tem problema psicológico, tem que tomar um antidepressivo, tem crises, incríveis, o departamento de psicologia, a polícia é altamente frequentado, está sempre assomervado, porque o que é feito com esses caras é desumano, agora eu vou olhar para esses caras treinados, para esse jogo ter raiva deles, mais fácil temê-lo, raiva não, e eu olho no olho, agora eu tenho uma vantagem, eu fui militar, eu fui criado no meio militar, então eu conheço as patentes, eu nunca chamo um policial de senhor, se ele é soldado, eu chamo de soldado, se ele é cabo, sargento, tenente, capitão, eu conheço todas as patentes, isso já percebi que isso me dá uma certa garantia, os caras ficam achando que eu tenho algum conhecimento, algum parenteiro, eu disse que tinha, tinha, mas se eu contar, eu não acredito, eu não quero ir ao coronel, aí ele pensava, pá, me tirou, coronel, você desse jeito aí, está querendo botar para o seu otário, mas sei conversar, e é outra coisa, o policial, ele está acostumado com raiva e medo, isso é, ele está em casa, se ele encontrar você calmo, ele se incomoda, calmo, cordial, ele grita, você fala baixo com ele, mas sem demonstração de medo, pode questionar, se ele der alguma pancada, ou se ele selecionou, olha só, o cara começa a se incomodar, a tendência é mandar você embora, vai tratar com outro, que se comporta, que ele tem que estar acostumado, porque são realmente pessoas muito ignorantes, de onde eles são tirados? Na quase-porra, dificilmente você vê um oficial, que passou pela academia, dando geral na rua, você encontra ele, traça, você verá, a Força Armada, ela é uma caricatura da sociedade, quem faz tudo, os praças, tem uma multidão de praças, todo ano, entram milhares e milhares e milhares de soldados do universo, todo ano se formam 200 oficiais, 200 oficiais, por ano, que a academia sofre, ou seja, emite, praça, quando o Luiz Ola fez a rádio da legalidade, lá no Sul, que impediu o primeiro golpe, contra o João, a aeronáutica deu ordem para os caças levantarem o voo, lá na base de Porto Alegre, e bombardear o Palácio, que nem que o Luiz Ola fez o Chile, só que em 1964. Por que que eles não decolaram? Porque os sargentos, que adoravam o Brizola, foram lá e desvaleram, desvaleram os pneus. Então, foram os caças, o trabalho de base, que já tinha funcionado ninguém quando levantava o voo. Ou seja, eles dependem do de baixo. O que falta é o de baixo, que não é o que significa isso. E é isso que é o papel dos revolucionários acadêmicos. E lá dizendo para a população que eles não são menores do que ninguém, que tudo dependia deles. Mas antes, tem que passar lá em casa para fazer um cursinho de linguagem popular para a academia. Porque eles aprendem a falar de um jeito que as pessoas entendem. Eu acho que o que eu falo, todo mundo sabe. O que encanta é a forma que eu falo. Só que eu não falo acadêmico. O que eu falo, o pós-doutorado entende, o faxineiro também entende. E está na cara de todo mundo. O que eu vou falando, eu vejo as nomes, as pessoas estão reconhecendo o que elas já sabem. Só que muitas vezes a gente se sente louco. Na adolescência acontece o que mais? Eu tenho alguma coisa errada. Não é possível. Não consigo querer isso aí. Eu preciso de ajuda. Eu vou para o psicólogo. Isso acontece para cada membro. Não é, cara. Porque você está rejeitando uma sociedade que é violentíssima com a sua alma. Você vai ter que violar a sua consciência. Você vai ter que dar valor à forma e não ao conteúdo. Você vai ter que se preocupar com os olhos dos outros. Imagina, alimentar essa divindade dos outros. Eu falo, é ó, é ó. O que os outros vão dizer? O que os outros vão pensar? Tirar as importâncias não me importam. Não me importa. Não me importa o que eu sou. Não o que pensam que eu sou. Não o que dizem que eu sou. Ninguém não tem ouço. Pode falar qualquer bagaço. Eu estou olhando para mim. Estou me acompanhando. Eu tenho uma consciência me policiando. Tomando conta do que eu faço. Eu não posso me esconder de ninguém mesmo. Então, eu não preciso me esconder de ninguém. Eu me exerço como eu sou e gosto de ser como eu sou. Reconheço um monte de falhas que eu posso trabalhar e trabalho algumas. Tem outras que até não vão porque eu acho que não sou capaz. Estou convivendo. Eu não tenho pretensão de perfeição nenhuma. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que tudo se aperfeiçoando. Ou seja, em algum ponto está aperfeiçando. Eu não vejo algo mais. Mas eu olho em volta e percebo, não só eu, mas todo mundo está se aperfeiçoando. Aos trancos e barrancos, querendo ou não querendo. Os que querem e se dedicam se aperfeiçoam mais. os que não querem e não se dedicam e que às vezes até meram, eles sofrem mais. Mas nada fica parado. A gente nasce num mundo e não traçam ninguém mais mudar o mundo. Essa ideia de mudar o mundo é uma ideia programada para ser estéreo. Porque todo mundo que eu vi há trinta e tantos anos atrás na universidade que queria mudar o mundo, eu tive a oportunidade de encontrar essas pessoas seis anos depois, dez anos depois, quinze anos depois, vinte anos depois, todos existem. Todos. Por quê? Porque quando você vem com a ideia de que quer mudar o mundo, você quer ver o mundo perfeito e equilibrado, sem injustiça, sem ilusão. Quando você percebe que não é capaz, aí tira a conclusão brilhante que nunca vai mudar. Pronto, a ação marcou toda a eternidade para o espaço da sua vida. Você entrou no mundo em mutação permanente e você tem pouco tempo para participar disso. Mesmo que você viva cem anos, isso é pouco tempo. Eu estou com 56 e parece que passou assim, voando. E eu acho que eu não chego nem nos 80, porque muita trabalhidade. É todo tipo de porcaria que eu fui juntar. Porque eu dizia assim, não dá para entender o mundo de cara, eu quero experimentar todas as drogas que passaram na minha frente. E fui juntando. Uma das primeiras coisas que eu fui foi evitar a roda de drogado, que é um bando de Otávio que foi um merda. Eu tomava, mas eu tinha um caderno, caneta, papel de desenho, borracha lápis. Tinha tudo preparado para ver o que eu ia querer. Eu vou tomar e esperar para ver como é que eu ia fazer. Era praticamente um estudo. Eu queria entender o mundo. Com o tempo, eu fiquei sem medo, não dá para entendê-lo. Dá para ver como ele funciona. Não dá para mudar o mundo. Mas eu não vou deixar de participar. Nem que eu não queira. Todo mundo que nasce, participa. Agora, como é que eu quero participar? Eu vou querer da forma que eu fui programado ou vou inventar uma outra forma qualquer? Essa é a grande diferença. Porque as pessoas pensam que escolhem, mas não escolhem. Elas usam as opções que foram oferecidas. E se você escolher fora dessas opções, todo mundo vai dizer que não, 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 você está louco, não vai, não, você vai se dar mal, não vai por aí, não vai por aí. Usa essas opções aqui. Programa nossas escolhas. E, de repente, eu percebi que todas as escolhas programadas levam uma frustração. eu não vou, porque eu vou procurar. E aí, o mundo diz que eu sou louco. E não for um sinal. Larga de entrada. Louco, massa, louco. A última coisa que eu quero é ser normal. A última coisa que eu quero é fazer nas normas. A última coisa que eu quero é adorar sexta-feira e um dia a segunda-feira. Até hoje, o meu trabalho é todo dia. Eu trabalho e me divirto ao mesmo tempo. Eu parei de ir à praia, porque eu fico na praia pensando em as coisas que eu deixei em casa para fazer. Pô, mas tem mais um livrinho para fazer, mas tem aqui um texto, um desenho, tem que escrever mais, tem que cortar papel. O que eu estou fazendo parado aqui? Por quê? Porque eu percebo que o meu trabalho causa reflexão e é tudo o que eu queria. Com 19 anos, eu falei essa frase. Vou dedicar a minha vida a refletir, a questionar e a causar reflexão e questionar. eu não sabia muito bem o que eu estava falando, mas o que aconteceu exatamente isso? O meu trabalho é causa reflexão. Já estou realizado com ele. Já estou satisfeito com ele. Não esperei que fosse chamado para falar verbalmente. Eu sempre falei muito, porque eu vendia venezinhos aqui para lembrar. Imagina, você tem filhos em casa e você tem que sair para a rua. E você leva painéis e para as pessoas, as pessoas estão bebendo, você interrompe. Dá licença, boa noite, quer dar uma olhadinha? Dá licença, boa noite, quer dar uma olhadinha? Olha os broxinhos que eu faço à mão que a gente nem acreditava. Aí eu fui aprendido a me relacionar com descrédito, por exemplo. O cara fala assim, não acredito que você faz esse broxinho, não. Foda, eu vou tomar como elogio, achando que é tão bom. Não pode ser feito a mão. Em Minas, em Belo Horizonte, o cara falou assim, eu cheguei em São Paulo ontem e eu fui na loja que você comprou esse broxinho. Caralho, que cara de pau. E falei a mesma coisa, vou tomar como elogio. Você está achando o meu trabalho tão bom que não é possível que eu tenha feito a mão. Obrigado. Acho que eu preciso de algumas questões. Quer falar alguma coisa? começar as perguntas de repente. É, é isso que eu estou pedindo. Acabando, daria um branco já. Geralmente, questionam muito, as pessoas são muito apegadas à família, né? É por que a relação com o seu pai, a relação com a sua mãe, são as suas irmãs, é só você que vive. eu tenho duas irmãs. Uma católica fervorosa, obedeceu muito Deus e teve seis filhos. Eu sei multiplicar. Essa me difamou pra caramba. Quando eu conheci os filhos dela, eles me olharam com aquela cara de pinfala, esse filho da puta que fez todo mundo. Deu pra ver na expressão. E não dá pra me aproximar nenhum deles. Eu estava contando ali fora, pra vocês, se não me engano. Não sei. Eu estava, eu parei a Kombi, perto do pé de da minha mãe, que tem um estacionamentozinho ali. Parei ali, esperando vaga, porque no dia que eu botei lá dentro, deu um problema sério, que não pode, carro de porta aqui dentro. Fala, carro de trabalhador não pode. Como eu não queria causar problema, não tá. Às vezes, eu fico puto de tanto esperar, e aí vou lá e bato, porque eu tenho que abrir, porque minha mãe mora lá, tem que abrir e bato e eu ponho lá dentro. Mas eu prefiro não. Daí eu parei no estacionamento, esperando uma vaga na rua, e o vigia se aproximou, um coroa cearense, bombado, vencei a trocar ideia, me emprestou o esquerdo. Eu estou conversando com ele, e aí eu vejo o filho da minha irmã descer, moleque de 24, 25 anos, formado em engenharia, muito bem formado, trabalha na Petrobras, num posto alto lá, ganha a maior grana. E eu vejo ele vindo, andando, saio do pé da minha mãe e veio andando. E no caminhar, você vê a classe social. Ele ficou na expressão facial. Aí que chegou em mim, o cara estava um metro de mim, conversando comigo. Eu estou tentando, ele chegou na janela, virou o coça para o cara, como é que é? Não vai subir não? Ele falou, estou estrando vaga. Pode esperar tempo demais aí, porque eu não estou mais adentro. Não, prefiro aqui para não deixar nenhum mergulho nervoso, para estar sempre almejando, embatador, brigadinho, federal, ver minha comeladinha, para achar que é algum pedreiro, está chegando, tem um forno para trocar lá, vai desencaminhar os carrões. E aí, ele falou que podia demorar muito e tal. Eu falei, não, eu encontrei o Manel aqui, gente fina, nossa, a história para contar e tal. Aí eu ludo para o cara, com essa expressão assim, então eu vou ali comprar uma revista e já volto. Já estou a minha mão de novo e saindo. Eu falo com o cara, não, desculpa aí, o povo aqui é tudo assim mesmo. Mas você tem parente aqui? Minha mãe, Maria? Não, não parece. Agora que você já se tornou praticamente uma figura pública, um batante destaque, principalmente nas redes sociais, isso aí pode aparecer para você, talvez um convite para a direita política. O convite ofereceu uma arma também para fazer uma conversa pública. Isso aí, como você encarou um convite desse e você aceitaria alguma coisa? Eu já recebi, eu acho que é político. Não, isso não é política. O meu trabalho é mais político do que se faz nas caras políticas. Aquela que é farsa. Quem é um político? Política é um cara que se preocupa com a coletividade, com o social, com a harmonia das pessoas. É o que a gente vê, o que esses caras fazem é a defesa do interesse. Eles se fecham com seus financiadores de campanha e o mandato está entregue para quem financiou a campanha dele. O negócio que manda é o financiador dele. Ele não manda, ele representa. Como é que isso acontece? Exceções são do long shot, né? Eu acho que não foi, não é uma coisa casual, é uma coisa do meijado. Banqueiros, mega empresários, esse cunhado, que é uma dívida de copo, o meijado, eles entraram nas casas legislativas via dinheiro e tem o controle daquilo aí. É tudo máfia, não funciona. Legislador, ele estava lá para fazer lei, mas ele foi escolhido pelo financiador de campanha. O cara quer fazer lei beneficia do povo, dificilmente ele é dele. E quando é, ele não dá um shot. Grita, se debate, faz estardalhaço. eu assisti a sessão do Senado da PES 55. Ela foi desmoralizada. Maria Lúcia Patorelli foi lá e acabou com a parada. Mostrou o tintim por tintim com gráficos que era uma folcatura, defesa de banqueiro aquilo ali. E a PES passou tranquilo ali. Desmoralizada. Isso não é uma casa legislativa. Isso é uma casa de traição. Eu prefiro trabalhar nas favelas, nas periferias e esclarecer. Eu acho que tem muito mais efeito eu dizer que as pessoas estão sendo enganadas. Eu não tenho que apresentar a solução. Eu tenho que mostrar que é mentira. Já convenci um maçom que não existe democracia. Depois o dono do bar, que era um esquerdista extremo, veio falar com o cara o maçom veio te elogiar, cara. O que você falou com ele? Didentista, fascista, puta puta. Ele nunca gostou de ninguém. Põe dela. Por quê? Porque eu não bati de frente. Eu vejo na feição do cara o que ele não pode ouvir e não vou falar o que ele não pode ouvir. Você acha mesmo que é uma pergunta ou uma coisa? Eu não tenho direito com muito dinheiro e quem não paga? Tem rebate, tem a dama. Eu não estou apresentando um projeto socialista. O que eu acho é que as pessoas têm que tomar consciência do que acontece. Então, eu trabalho nesse sentido. Eu não vou ver o mundo juntos. Não dá tempo. Mas a minha vida só tem significado se eu estiver esclarecendo, esclarecendo, causando pensamento. Porque eu acho que eu estou dentro de um processo que é milenar. Na verdade, começou por centenas de milhares de anos. E a gente tem muito tempo pela frente. Eu tenho muito pouco tempo para trabalhar. Então, eu vou trabalhar no sentido do esclarecimento da consciência da consciência da consciência que eu acho muito mais do coração. Vai lá. Acho que a situação não estaria do hospital. Eu acho que a ignorância é estrategicamente implantada na sociedade. Por isso, você vê todo aquele crime, todo o governante que se dedicou como pisola à educação de base foi execrada. Era como você queria dar aula para os escravos. Não pode. Escravo não pode fazer isso não. Ele vai se revoltar. O povo não pode entender o que acontece. senão ele se levanta. Na minha opinião, pelas minhas observações, nós não estamos nem numa república, nem numa democracia. Quem procurava uma república? Os banqueiros que já estavam com o nome do bolso. Os banqueiros queriam os privilégios dos nobres, queriam o lugar, o usufruto dos nobres, da nobreza, e não tinham sangue azul. Então, vamos derrubar a anarquia. Então, a república foi programada a reveria do povo que não estava sabendo de nada por banqueiros. Na época, também por industriais. porque eu... Já, você levou quanto tempo para que ele volte? Deveu em 39. Mas eu fui lá regularizar agora, porque deu um problema, é, eu tive que atualizar documentos, né, e pediram o tiro do eleitor. Nem sei. Aí eu fui no cartório eleitoral e o cara levantou e falou, tem três multas. Só três, o máximo é três. Opa! Se você falar alguma coisa sobre o processo que a gente está trabalhando no dia, né, e se você racha com esse direito de desigualdade, esse processo que a gente tem de muito especialização das pessoas que não querem debater. cada vez me fechando, eu acho que eu acho que o futuro da pessoa tem que sebrar cada, porque vai ter sido um pouco mais de dor e consequência na sociedade. a gente fala, acho que o pessoal que está aqui tem essa ausência que não se conversar com alguém, com um amigo, tem amigo que são pessoas de policiais também de violência oficial, é uma coisa assim. Ele continua amigo seu? É policial há pouco tempo. É policial há pouco tempo. Oi? Vou policial há quanto tempo? Faz um ano, né? Eu paguei um ano. Ele vai contar as ações com você. Acho que é importante que às vezes a gente tem essa ação de uma ação que a gente tem que conversar, acho que é essa necessidade. Acho que é importante que no futuro as coisas vão ficar... vão precisar muito mais das pessoas que estão aqui. Acho que é... Sim, posso perguntar. Eu vou mandar uma pergunta essa também, que ele vai perguntar muito bem, que é essas pessoas que não têm vontade de conversar. Seria que essas ideias das relações humanas como devem ser, mas não como são, elas assustam as pessoas? Elas dão medo? O que será que acontece que elas... Sabe, as pessoas hoje em dia têm... medo. O medo é plantado. Puramente medo. De se desenquadrar, de ser marginalizado, de ser reconceituado. As pessoas têm muito medo, mas é o medo do plantado. O que eu vejo, é um processo que já vem de longe. Quando o Brasil... Vou voltar aqui, lá para 60. Quando o Brasil teve o presidente João Lula, ele começou a fazer reforma de base. Getúlio Vargas já tinha colocado a pobreza dentro da escola. Não foi de choque, mas a escola pública que até então só recebia classe média. Era escola pública de qualidade. O professor tinha plano de carreira, ganhava bem, tinha respeito social. Quando entraram os pobres, os pobres receberam, os primeiros receberam o ensino de qualidade. E uma coisa que eu percebi lá no sertão é que o menino pobre, quando ele chega em casa, quer aprender alguma coisa interessante na escola, ele quer voltar para a família. E a família para a pobreza. Então, era um multiplicador de primeira linha. O cara estava explicando como é que funcionava o sistema solar com a bolinha de gude na lâmpada pendurada no meio da sala, explicando a rotação da terra. Então, desde o retorno Vargas, os pobres estavam começando a perguntar a escola. Quando chegou no começo dos 60, com o João Lula, ele começou a fazer reformas de base com todo o apoio da autuação. O sindicalismo estava bombando porque os pobres estavam tomando consciência de como é que funcionava. A gente precisava se sindicalizar. Tinha a esquerda para atrapalhar, sempre aquela arrogância de querer conduzir as marcas e tal. Mas, ainda assim, estava com muito movimento sindical. Tanto que ele foi acusado lá nos Estados Unidos de querer fundar o comunismo sindicalista, uma coisa parecida. E os pobres estavam sendo bem informados. Ele decretou a reforma agrária. Dá para o 10 quilômetros para cada lado de rodovias e ferrovias federais. Quer dizer, ele estava preparando o Brasil para ser uma outra coisa, com realmente consciência popular. só que as crianças detestavam ele o que eles tinham a fazenda. Lá no Rio Grande do Sul era um lado de fundiário. Ficava de fundiário, jogava porra, da facista, e não fecharam com ele. E aí, o que fizeram? Chamaram os militares. Porque ele estava distoando a ditadura banqueira e empresarial. Ele estava favorecendo a população. Isso não pode. Ele convidou Paulo Freire para fazer um programa de afetidação nacional, de reforma nacional. Paulo Freire fez um programa piloto lá em Sergipe, com 500 agricultores analfabetos. Em seis meses, ele botou os caras para a minha voz alta. E aí, ele foi chamado em seguida para Brasília para fazer o mesmo programa a nível nacional, para zerar o analfabetismo. Três meses depois, ele estava derrubado. Quinze dias depois, ele decretou a reforma agrária, que não foi aplicada. E aí, o que os militares fizeram? Suspenderam todos os aumentos para a inflação pública. a inflação comeu o salário dos professores. Deu incentivo para a abertura de escolas particulares. Eu me lembro dos professores que faziam um concurso para entrar em uma escola particular, porque ele ganha a melhor. Em outro nível, na época, eu podia ser bem mais descarado. Agora, eles estão trabalhando mais com a mídia, porque, na época, a mídia não era como essa mídia. Inclusive, essa era também uma função dos militários, da condição de se criar uma hegemonização total das comunicações na mão de mídia privada com o nascimento lá dos Estados Unidos. Time Life veio para cá com os equipamentos todos. Em 1969, o acordo foi denunciado por ilegal por um coronel. Mas, em 1969, o acordo já era rede nacional. Aí, em vez de ter investigação e punição, eles pararam e disseram tudo bem, vamos parar com isso. Já fizeram o que tinha que fazer. Então, os militares destruíram o ensino de base público, favoreceram a formação do controle mental, uma televisão que foi barateada ao máximo para alcançar 99% dos usuários pelo Brasil afora, com a matriz ideológica estadunidense, corporativa e empresarial, fazendo a mentalidade do povo. E demorou 40 anos para eles confiarem que o povo já está totalmente idiotizado, já pode refazer a farsa democrática. porque era uma ditadora banquina empresarial, botou uma cara militar para 40 anos, que aí pode descarar e violar qualquer lei. E quando os militares começaram a fazer ranço de nacionalismo, tira os militares que eles estão atrapalhando. Começaram a ridicularizar. A Globo começou a ridicularizar os militares em torno de novo. A população começou a tratar militar de forma ridícula. E os militares não queriam mais estar no governo, queriam entregar. Aliás, não sei se tem alguém aqui que saiba que quando a Angola expulsou os portugueses e declarou a independência, a guerrilha era socialista, era unida. E os Estados Unidos não queriam. Só que os militares brasileiros têm como norma deles, interna, reconhecer qualquer descolonização. Porque foi colônia. Então, quando a Angola declarou a independência de Portugal, o primeiro país a reconhecer foi o Brasil. E aí, um camarada chamado Henrique Singer, secretário do Estado dos Estados Unidos, veio ao Brasil tratado de negócios e pediu audiência para o presidente na época com o general Geisel. E quando ele foi falar que tinha pretextos, na verdade, ele ia falar de um assunto de soberania nacional. O Brasil não pode reconhecer a independência de uma hora. E o Geisel, aquele alemãozão, disse que era uma questão de soberania nacional. Senhor secretário, isso não é assunto seu. E encerrou o assunto. Mas está insistindo e encerrou o assunto. Aí o que encerrou era aquela olhada no plano. Que nem bandido. e voltou para lá. E aí começou o processo de retiramento dos militares. Depois dele só fez mais um. Figueiredo. Que já entrou com a função de entregar para os civis. Os militares estavam colonizando a Amazônia, só eles não queriam. Queriam preservar, porque os minérios não querem para eles. Por isso que eles fazem força para ser ecológicos e preservar as terras indígenas contínuas. Porque tem muito diamante lá. Tem muito minério ali. aí os militares e os militares saíram e entrou a córdia civil totalmente manientada. Totalmente amarrada para fazer o teatro de marioneta. Então escurriu o mercado financeiro. E aí começou a farsa. O que me espantava e me dava até raiva até era ver pessoas instruídas falando que houve re-democratização. houve uma remontagem da farsa. Nunca teve democracia dessa porra. Democracia, no mínimo, é um povo muito bem alimentado, muito bem instruído, muito bem informado, consciente dos mecanismos legais que ele tem para controlar a sua representação no Estado. Isso nunca existiu. Como é que se fala em democracia? Gente instruída, velho. Alguns com ranços de lealdade com algumas pessoas que morreram no combate à ditadura como guerreiros. Isso aí foi re-democratizado pelo esforço. Não foi, não. Foram mortos à toa. Lamento muito. Não é minha vontade. Faria muito melhor se não tivesse pegado minhas armas. Se tivesse se misturado com a população. Porque o processo é todo preparado para combater esse tipo de coisa. Cada foco de guerrilha foi isolado. Não teve repercussão. E foi destruído. Aí você pega um cara com PHD de qualquer porra e o cara está falando de redemocratização. Meu amigo, está com a cabeça aonde? Não tem democracia. Tem uma fachada, uma farsa, uma mentira, uma fraude. Só tem democracia com instrução plena, com informação plena. Não tem instrução plena. Não tem um mínimo de instrução na educação pública. e a informação é totalmente controlada por veículos particulares, empresariais, deformada. Estava falando disso hoje. Convencionou-se que para o povo só se mente. As autoridades mentem, a televisão mentem, todo mundo mente, os empresários mentem, olha para a publicidade. A matéria-prima da publicidade é mentira. E eu sou obrigado a ouvir um spot no rádio. Você tem publicidade e é informação. É informação deturpada. A publicidade ajuda você a escolher. A publicidade induz você. A publicidade te envia desejos compulsivos de consumo. Te faz ficar infeliz porque você não tem um telefone novo. Celular. Você não faz o telefone. Te faz sentir inferior porque seu vizinho comprou um carro melhor do que o seu. É ridículo. mas as pessoas se sentem assim. E você trabalha com psicologia do inconsciente na publicidade, no marketing, na publicação das coisas. Tem que abrir um site aí durante o final do governo do PT que era Apesar da Crise. Só manchete de jornal. Apesar da crise o Bradesco tem o recorde. Apesar da crise aumenta a exportação disso. Apesar da crise não tem crise. Apesar da crise todo mundo está ganhando dinheiro. Crise é uma palavra que está na boca do patrão para ele pagar salário embaixo. Sabe como é que está a crise? Não pode pagar muita coisa. Eu passo na ponte de Iterói e o porto está abarrotado. É riqueza saindo e entrando. Navio encostando, trazendo coisa e levando coisa. Que crise. Na época do Fernando Henrique eu vi aquele pacho vazio. Sem nada. Mas o que acontecia durante o Fernando Henrique e aí retomando a sua pergunta. Os movimentos sociais estavam em perfecência plena. Nunca o MST teve tanto assentamento como na época do Fernando Henrique. O que os dominantes precisavam? Acalmar os movimentos populares. E o ideal para isso era alguém do PT. O outro. Depois de quatro tentativas ele estava a parte de abelizade. Já não era mais um projeto social e político dele. Era um projeto pessoal. Era um vendedor que ia encerrar a carreira sendo presidente da república. Então ele começou a contemporizar. Ele viu que se ele não fechasse com o diabo ele não chegava naquela cadeira lá. E aí você viu ele abraçando muito do Carlos Magalhães. Viu ele abraçando o Sarney. O presidente do FMI. Bateu nas costas desse. Cara bom. Fez a carta aos brasileiros que na verdade se você lê a carta aos banqueiros olha o Brasil vai com que direitinho a dica vai pagar tudo bonitinho o dinheiro de gostei. E aí ele podia sumir a cadeira e fazer a função dele acalmar os movimentos. Só que como um remédio amargo teve seus eleitos com a terra com a folha feito a cara. Um punhado de pobre na universidade pobre começou a pegar avião começou a elevar um pouquinho o nível de renda o nível de instrução não aí gasteia demais mas o de renda que aumentou um pouco o acesso de alguns eles contavam que esse punhado de pobre dentro da universidade depois que tivesse o cabelo na mão fosse esquecer o passado esquecer a pobreza largar os amigos para trás e ir morar na burguesia por quê? Porque esses caras não sabem o que é ser pobre eles não sabem a previdência que eles são eles não sabem a união que cria o cara chega lá ele se sente na favela ele vai pegar o conhecimento ele vai levar para a favela então inaugurou historicamente uma via dupla que nunca tinha havido primeiro vivência de base dentro da academia nunca tinha tido salvo raríssimas exceções então os pobres que chegaram nas universidades foram recebidos com preconceito com arrogância com desprezo e sofriam com isso sofriam com isso mas entraram e levaram lá para dentro vivência de base tiveram acesso a um monte de mecanismo acadêmico que nenhum outro pobre tinha os pobres que tinham lá dentro eram faxineiros era merendeiro feio e saio e aí ele estava levando o conhecimento acadêmico para ser infinito ele nunca teve acesso ao conhecimento acadêmico essa via dupla deixou o planqueiro em pânico então depois que acabaram os movimentos agora tem que tirar esses caras daí podem estar estudando a liberdade estão entendendo o que está acontecendo não pode tem que manter a ignorância mas a sociedade é escravista não se ensina para os escravos senão eles se tocam que são eles os mais importantes da sociedade os mais necessários sem eles nada funciona é preciso fazer esses caras aí que eles são os merdas eles dependem da sociedade e não o contrário por isso que entrou esse PMDB que na verdade não é nem partido e entrou porque o preferido dos banqueiros é o PSDB o Henrique lambe bota de banqueiro Maestro Neves serra banqueiros e tronheiros está entregando tudo de mão mediada eles pegam o PSDB segundo o Henrique o comentário do Departamento do Estado sobre o PMDB é um partido que está sendo útil que é útil mas que as pessoas desse partido não são muito preocupadas com os seus currais com os seus poderes eles querem pessoas mais despojadas disso o PSDB é ideal que é o pessoal mais internacionalista desse sumalterno que despreza o povo brasileiro como piralata idolatra o anglo saxônico a mulher vai celebrar o bem feita bem feita pelos europeus você vê que o cara chega de não, cara expulso um pônio o cara expulso um pônio pra mim é suspeito cara é suspeito vem de Harvard mas suspeito ainda vem de lá com subalternidade contando com a nossa subalternidade aqui se os continentes fossem pessoas ela logo ia ter que se ajoelhar e pedir perdão pra todos os continentes ele fez merda trucidou saqueou escravizou destruiu mudou fronteiras dividiu povos criou guerras só fez merda arrancou as riquezas exportou a miséria deles pra cá e fizeram o primeiro mundo o primeiro mundo às nossas custas porque esse sistema social depende de miséria eles tiveram condição de exportar a miséria pras colônias e de tal maneira cria a miséria que já não nasce da miséria nas colônias eles estão terceiro mundizão na Europa estão cortando direitos sociais muito menos gente por quê? porque são insaciáveis é um punhado é o chamado grupo de Bilderberg que se reúne uma vez por ano pra determinar pra traçar os planos econômicos no mundo as novas guerras vão ser onde vão consumir árvores balas vidas ao mesmo tempo eu estou vendo uma movimentação mundial e os povos se misturando tem todo o processo se você vê com olhos milenares você percebe várias coisas acontecendo ao mesmo tempo o Brasil eu só posso perceber aqui um destino importantíssimo porque aqui tem gente do mundo inteiro não sei se vocês sabem no mercado negro o passaporte mais valioso é o brasileiro que você pode ter qualquer etnia e passa para o brasileiro o Brasil tem de tudo tem o olho puxado tem lorão tem betão tem um lato tem misto tem árvore tem de tudo que é campo do mundo então é um passaporte muito valorizado no mercado negro eu tenho conhecidos que perderam o passaporte por uma grana depois vai lá registra que foi roubado e tira outro porque vai para o mercado negro o que que está acontecendo está formando uma raça humana com matrizes de todo canto não só étnicas culturais religiosas de todo tipo alimentares de modo de vida de modo de trabalho uma coisa que a gente precisa aprender com os povos originais os povos daqui é a solidariedade social é isso que eu tenho se o Brasil eu imagino na minha vida se o Brasil do jeito que ele está tivesse a mentalidade do índio e de repente se visse dessa maneira ia parar todo mundo e vamos trabalhar os miseráveis todo mundo vamos acabar com o alfabetismo todo mundo vamos lá não pode ter mais miserável tem produção pra cacete de tudo tem condições tem logística tem comida tem tudo tem instrução tem conhecimento tem tecnologia tem tudo por que a gente não vai fazer uma sociedade melhor uma sociedade sem miseráveis sem abandonados uma sociedade sem crime o crime vai ficar reduzido ao mínimo de uma má índole ou de uma apiração debilidade psicopatia mas não a gente vive uma endemia de crime uma guerra cotidiana todo mundo morrendo de medo e ninguém questiona a fonte da criminalidade a fonte da criminalidade é a miséria a pobreza e a indução publicitária que você bate o que você tem e não o que você é a ignorância a desinformação tudo sanário por que que não acontece porque tem um controle de uns poucos que cria uma ideologia que é melhor que você não pensar nisso se você ficar pensando nisso você vai ser perseguido vai se foder não come não posso ficar sem pensar nisso foi se você não pode se a religião como você vê eu vejo controle de grupo na verdade na prática não na sociedade não olha eu não considero religião eu não considero espiritualidade e a espiritualidade da pessoa eu não vejo no canal crítico eu vejo no comportamento dela no primeiro amigo dela como é que ela está com as pessoas uma pessoa tolerante carinhosa amorosa frustra generosa pra mim tem alta espiritualidade pode ter qualquer religião pode ser até ela não importa agora uma pessoa irritável julgadora arrogante sabe que perde a paciência grossa tem baixa espiritualidade se a gente fica em religião mas eu não conheço a realidade do outro lado eu imagino que existem várias dimensões mas se eu nasci em toda a matéria a minha espiritualidade está sendo trabalhada na matéria e é na matéria que eu vou trabalhar e elas contam as pessoas eu não preciso acreditar em nada não eu estou perguntando isso porque no meio que eu vivo eu parei de ter religião quando eu falo isso é bem isso que você está falando eu sou de um gato as pessoas se afastam ótimo eu gosto de conhecer as pessoas que jogam e se afastam eu sou uma louca hoje eu sou o cachorro do louco eu comecei a questionar de repente essas pessoas desaparecem e começam a aparecer outras pessoas que se sintonizam melhor eu sou de tratamento aí por isso que eu fiz a pergunta alguém me julga eu digo que eu sou pior que quem está falando se você nem falava comigo porque a religião eu quase que é mesmo que a política a igreja católica por exemplo é uma potência potência de dinheiro também mas o Papa está mandando bem oi? o Papa está mandando bem na sua voz não, sim é exigado 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 você sabe que na primeira viagem que o Papa fez foi na África eu fiquei estarecido com os discursos tive dificuldade de chegar nos discursos pela internet porque ele estava lá ninguém estava sonegando ele estava acusando as mega empresas e os bancos internacionais pela miséria na África de cacete é mesmo o Papa que está falando isso quando ele chegou no Vaticano na Argentina houve um acidente de automóvel com um caminhão o caminhão atropelou um automóvel dentro desse automóvel estava a irmã do Papa o marido dela e dois filhos mataram a família do Papa no dia seguinte o Papa foi a público e ele sabia que não ia entrar muito tempo e espertamente começou a comer no refeitório olha que Papa humilde não, não ele não quer ser envenenado e vai no mundo de todo mundo já todo mundo já comeu já porque eu estava recebendo a refeição para pau aquelas coisas de prata e ouro e não quer isso não não avisa quando ele sai e eu falo não, o cara é muito bíblico de vir me despojar mais perto para caramba e aconteceu não sei se você conhece a história quando ele era Jorge Bergoglio ele era cardeal chefe da igreja na Argentina era o general máximo da igreja lá e os franciscanos se não me engano os jesuítas tinham um trabalho periférico muito forte tanto que eles alugavam casas nas favelas argentinas e nessas casas ficavam sempre grupos dando aula dando assistência médica qualquer um que frequenta a favela sabe que quando a gente começa a fazer um trabalho ali a gente começa a criar ligações afetivas as pessoas começam a gostar a gente começa a gostar das pessoas e você sente que se você sair dali que as pessoas sempre esperam traição porque são as pessoas mais traídas da sociedade elas sempre esperam uma hora que você vai abandonar eles e você sente isso e você se sente abandonando se você sair e de repente como eles também faziam o trabalho de instrução de conscientização os militares começaram a achar que eles eram comunistas e começaram a pressionar o Bergoglio para tirar todo mundo de lá eu tenho que tirar essa espada de comunistas no meio das periferias eles estão organizando aparelhos comunistas lá e o Bergoglio está dizendo não, eles estão fazendo um trabalho social mas tem que tirar tem que tirar porque a gente na Argentina eles foram muito mais atacados que no Brasil eles mataram muito mais do mundo do Brasil e aí eles ameaçaram tudo, matá-los nós vamos prender e vamos matar esses caras aí o Bergoglio deu a ordem saíram todos muitos saíram mas tem aqueles que não saíram como assim? não faz sentido? eu trabalho aqui conheço todo mundo eu conheço as famílias eu tenho uma ligação eu não posso sair daqui eu tenho uma ligação de ficar aqui e vai desobedecer e as militares prenderam lá não sei quantos uma meia-luz torturou todo mundo e morreu dois se não me engano e aí a esquerda criou o ódio do Bergoglio e eu tenho pra mim que ele entrou em crise de consciência tanto que eu soube ele passou um tempão recluso em oração profunda ele estava tudo doido de consciência ele deve acreditar em Deus no verdade ele rezando rezando o tempo foi passando ele foi se recuperando deve ter recebido um perdão deve ter confessado para vários colegas que o colega que ele confessa perdoa ele não se viu deve ter se confessado muitas vezes porque foi um pecado muito grande e aí ele ficou reconhecido pelos partidos internacionais como aliado porque ele não denunciou as militares ele aceitou que os seus alternos fossem presos torturados de morte porque esses caras eles não sabem o que é a consciência muito menos o que é problema de consciência mas ele se renovou quando ele foi eleito papa que ele se viu agora não vou me arrepender do que eu vou fazer agora vou botar inclusive ele foi eleito porque a direita pensava que ele fechava com os poderosos mas ele tinha se depurado nesse sofrimento então ele já assumiu que ele não vou falar a verdade a professora estava com um denuncial para o Vaticano tirou o cardeal que era presidente do banco do Vaticano mandou tirar as aplicações de armamento que era absurdo denunciou o dinheiro sujo fez uma limpa ali e já começou a olhar para ele diferente começou a denunciar os bancos chamou movimentos sociais para conversar nunca nenhum papo aquele cito ele esteve lá conversando com ele vários movimentos sociais da África de opinismo explorados quer dizer ele está impondo uma outra linha ele está fazendo uma faxia talvez talvez mas pega o que ele fala não serve? não, sim eu não vou escorrer não disso não mesmo que seja movimento político eu estou achando ótimo ah não não estou falando pureza não passou longe pureza para ser cardeal não pode ter pureza quanto mais papo e o outro não aguentou o tranco tanta sujeirada não aguentou o tranco vai me aposentadoria não quero ter papo mais não porque é cabernoso uma pergunta como você vê eu vejo cada vez mais as pessoas importantes esse negócio de significado o propósito do ensino várias pessoas que estão acordando para isso e eu faço um trabalho especial não e eu vejo que assim na realidade deles é mais difícil eles sonharem com isso você acha que eu considero as pessoas que trabalham nessa ordem as pessoas mais pobres também mas as pessoas até elas vão raras mesmo eu vejo que tem uma dificuldade de chegar até isso e você acha que isso é um privilégio que tem mais instrução ou não sei de onde você acha que nasce isso não sei não sei alguma inúmero de alguma vocação não sei porque tem cavela também aliás eu estou vendo um movimento na periferia muito forte de todo lugar que eu vou que antes não tinha olha a situação eu cheguei em Acarim eles me chamaram para ajudar a fazer um comitê cultural lá e de vez em quando eu ia lá e um dia eu cheguei e só tinha um cara no comitê porque todos os outros eram rappers e tal tudo de serviço e quando eu entrei ele falou porra cara ainda bem que você chegou só tem alienado na favela meu irmão todo mundo saiu faz muita alienação fala ela tem muita alienação eu falei pega 100 anos atrás tentava na favela não tinha ninguém reclamando a alienação hoje tem eu chego nos lugares eu vejo os meninos fazendo arte sem pensar em divulgação externa sem pensar em mídia sem pensar eu estou fazendo arte para minha rapaziada ganhando autoestima que é o que mais precisa ter perceber que você não é o merda que a sociedade te diz pelo contrário a sociedade diz que você é um merda porque precisa demais de você e não quer te pagar como os escravos eles eram os fundamentais mas não podiam saber disso não, não você vê a revolta você vê a insatisfação mas você não tem a varia e hoje você vê você vê a gente informar tem que falar na favela também a favela não está acordando como um todo são algumas exceções focos embrionários poucas pessoas também tinha não, porque pra mim não eu morava na favela três anos atrás a situação era mais idioma mas a união era a mesma não tinha mais fome do que tem hoje grupos grupos que não tinha não tinha ninguém contestando o sistema social como agora o que eu entendo na minha percepção de fora que é absolutamente fora dessa realidade é que alguns membros dessas comunidades da favela estão tendo uma condição social mais digna do que tinham há 30 anos então é possível já que eles façam esses movimentos que eles reflitam sobre a condição deles e sobre a condição social entendo eu enquanto desesperado pela próxima infecção é muito difícil eu assimilar a expressão mais digna porque a sociedade não dá nenhuma dignidade assim também tem dificuldade de uma expressão menos favorecida porque não tem nada de favorecimento são eufemismos que não falam da realidade o que eu vejo é que tem mais acesso à informação a internet tem muito a ver com isso o que eu vejo é que se percebe realidades fora do seu lugar que antes não existia só existia o seu lugar ali dentro da favela a pessoa se sente em casa ali todo mundo é igual ninguém é superior mas quando você sai você sai para o patamar de inferioridade em todos os lugares você vai ver pessoas chorando de cima com arrogância com preconceito com discriminação então quando você chega na favela você tem engordagem quer estar em casa isso torna as incursões universitárias para arrebanhamento doutrinação inúteis porque chega uma gente que fala uma língua que a língua fala para as pessoas que desprezam eles aqui na minha casa eu não quero esse papo e não dá ouvidos e o que eu vejo é que os doutrinários saem aborrecidos porque ninguém se interessa e não percebe o que eles estão fazendo porque eles estão exercendo um monte de condicionamento condicionamento social ele está se sentindo superior só esse sentimento já afasta essas pessoas se você pensa que o cara é inferior porque está na favela sai do seu lugar entra na favela e mora ali um tempinho com ele aí você vai ver se você é superior ou não porque aí você vai precisar dele você vai ver a resistência que ele tem com dificuldades você vai ver a capacidade de superação impressionante que essas pessoas têm porque tratam com perdas cotidianas com dificuldades homéricas cotidianamente todos os dias isso cria uma capacidade de superação impressionante e o papel dessas pessoas que querem chegar lá para fazer um trabalho de mudança real seria mostrar a força dessas pessoas e não subjulgar elas intelectualmente que é o que acontece em que é uma covardia tem olho na cara não tem instrução não tem orelha quando eu cheguei perto das pessoas mais pobres logo que eu peguei a estrada eu tinha a sensação de que eu ia ensinar para os mais milagros mas ali quando eu estava convivendo eles não me viam como universitários sim como um miserável igual a eles então eles olhavam para mim e falavam o que você pensa que é um professor que língua é essa você está falando aí eu percebi uma coisa muito simples a gente tem uma boca e duas orelhas é para ouvir o dobro do que fala entra lá escuta como se fala convive ali você vai perceber que as pessoas ali elas se comunicam muito mais com o sentimento do que com a razão o linguajar é muito mais intuitivo às vezes um olhar um gesto de mão uma expressão uma interjeição um e já está passando uma ideia complexa é isso que a academia precisa aprender com a rapaziada porque é altamente racionalista não reconhece na razão o seu patamar com humildade acha que a razão é a coisa maior que o seu irmão tem para mim não é é o sentimento desde que eu deixei o sentimento me comandar e coloquei a razão a serviço do meu sentimento a minha vida ficou em paz queimando em mim é o sentimento eu sinto eu sinto as pessoas eu sinto o que eu devo fazer eu sinto a minha consciência se manifestando a razão a função dela é botar em prática o sentimento possível ela é assessora ela não é comandante porque a razão como comandante construiu essa sociedade que a gente vive ela é racionalista ela explica a nivela e não quer resolver o sentimento não quer saber se tem explicação ou não não pode ter miserável o que precisa fazer essa é a pergunta mais simples não pode ter analfabeto o que precisa fazer a razão é que tem que dar um jeito nisso mas a ordem vem do sentimento o sentimento não sabe como é que vai resolver os problemas eu não sabia o que eu ia fazer com a minha vida mas eu sabia que eu não ia ser comandado pela razão eu não vou fazer nada disso o que você vai fazer não sei vai vir de que? não sei e se você quebrar uma perna? eu só vou pensar nisso se eu quebrar uma perna eu não vou ficar imóvel com medo de quebrar uma perna eu não quebrei perna nenhuma na verdade com o meu condicionamento de classe eu achei que eu ia tomar um tiro uma facada uma garrafada e ia morrer uns 30 anos e estava amarradão para mim está bom eu não chego nos 30 mas vou ver o jeito que eu quero não o jeito que me mandaram me mandaram para o inferno eu não vou e quando eu falei não vou para o inferno então some daqui seu vagabundo você não é mais da família eu achei que não chegava uns 30 mas o tempo foi passando passou uns 30 na hora de 40 eu não chego tomei muita droga potei um empate na cabeça um berrame passou uns 40 olha chegou uns 50 e caralho por que eu estou me vendo tanto? aí chegou a primeira câmera para a preparação porque eu não vejo nada de mais no que eu falo mas eu falo e as pessoas falam caralho é tudo que eu precisava ouvir não sei por que porque está na cara está na cara para mim foi muito simples eu disse que não vou por aí tem um poema muito bom que é de José Régio que chama Cante Comigo Alguém sabe ele é vinho vem por aqui dizem-me alguns com olhos doces estendendo meus braços segura que seria bom que eu os ouvisse quando me dizem eu venho por aqui eu olho-os com olhos raços para os meus olhos de linhas e cansaços cruzo os braços e nunca vou me apurece não acontece se eu venho ao mundo facilmente para deflorar florestas virgens e desenhar meus próprios pés nariz explorada tem de jardins tem de canteiros tem de regras e tratados de filósofos e sábios eu tenho a minha loucura eu levanto-a como um facho ardendo a noite escura e sinto o sangue de povo e cante com os sábios todos tiveram pai todos tiveram mãe mas eu na cidade do que é esse Deus e o Diabo vai me dar uma peladinha para esse lado prefiro arrastar prefiro redemonhar os ventos como farrapos arrastar os pés sangrentos aí por aí eu não sei por onde vou não sei para onde vou mas sei que não vou por aí isso é um petardo foi o que eu fiz não vou por aí pronto eu esponho eu esponho eu esponho e fui por aí muito antes com 14 anos de idade se falava por Paulo Bracinho do Fantástico que gravatinha borboleta eu fiquei passado não tinha ninguém na sala eu fui na sala fazer alguma coisa antes de eu não estava ligado dizem que a pior coisa que você pode fazer é deixar que eles vão ligado e não prestar atenção que é a hora que os publicitários trabalham no seu inconsciente você vai para a rua e vê uma coisa que você nunca viu e tem uma vontade enorme de ter aquela coisa não sabe onde vem essa vontade e pensa que ela é sua foi trabalhada isso tem um filme que fala isso criança ama do negócio tem uma frasezinha que fala vira hora para o publicitário a hora que eles vão estar ligados e não tem ninguém escutando está todo mundo começando direto no inconsciente é criminoso não eu fiquei passado com aquilo e aquilo ali eu esqueci depois daquilo entrei para o exército a lavagem interna é brutal entrei para o exército saí do exército entrei para o banco saí do banco depois fiz dado serviço entrei para a faculdade depois casei tive filhos viajando e tal e um belo dia já com três filhos em Belo Horizonte já separado morava com as crianças eu tive uma namorada e um dia eu citei a última frase eu não sei para onde vou não sei para onde vou mas sei que não vou por aí aí ela foi e recitou do começo ao fim ela tinha de memória aí eu fiz ela escrever tudo levanta acabou agora você deve conhecer algumas colocações que foram colocadas por ele por Jimózio as portas quando se abre que é uma porta da consciência agora isso aí vem todos os dias e eu acredito que você talvez tenha respeitado realmente a cabeça dessa porta da consciência mas todos dizem que a consciência é uma doença e quem desperta a consciência acaba sofrendo mais até que para mim é uma surpresa ver que você sendo uma pessoa consciente consegue a felicidade porque normalmente quem atravessa a porta tope mais porque ela passa a ser uma pessoa solitária isso é um estímulo e ignorância e não é inconsciência as pessoas que são guiadas ela instintivamente ela transporta os seus problemas para aqueles que não vive então por isso que é mais fácil ser uma ovelha um carneiro um conduzido porque um louco depende da índole do indivíduo eu tentei de qualquer maneira me enquadrar eu não conseguia eu passava mal no exército eu tive dificuldade de entregamento eu já sabia que não ia ficar já conhecia vários amigos que também não pretendiam seguir carreira eu detestava estar ali e eu tinha medo de dizer para a família tinha medo porque eles tinham certeza que eu estava seguindo a caridade do meu pai para eles era certo era absoluto e eu dizer que não ia ser um choque que eu já sentia que ia ser um choque mental principalmente para o meu pai então eu resistia comecei no segundo ano no meio do segundo ano eu tive uma doença comecei a amarecer amarecer comecei a enxergar menos aí começou a crescer um caroço com o meu esposo e aí eu baixei a enfermaria e fiquei três meses na enfermaria o médico mudando o meio de paciente ignorante foi o médico até no quartel depois eu saí consegui um licenciamento que ele me liberasse eu fui para Brasília onde moravam meus pais eu fui para o hospital barmissão fizeram a ajuda da médica para estudar tiraram chapa de tudo que a gente fizer exame de tudo que é líquido carne pele tudo fizeram todo tipo de exame o único que eu não fiz foi o tal da bióxia não achamos nada até agora então você faz o seguinte você volta aqui na segunda-feira a gente vai fazer uma biópsia e sopa uma autópsia o que é biópsia? não, a gente vai aí no caroço do seu pescoço vai abrir tirar um pedaço e levar para o agora o pedaço e nada tá, está vivo no pescoço pode tirar um pedaço segunda fica esperando aí e aí nada mas aí começou a diminuir depois de 15 dias que eu estava de infância começou a diminuir e minha mãe tinha conhecido um médico civil e o médico civil falou eu tenho um palpite intuição, cara uma coisa preciosa que a gente não não costuma dar valor tem intenção você está sofrendo de angústia e está com deficiência de olho você não quer estar com o seu menino faz o seguinte abriu bateleirinho isso aqui é igu toma três gotinhas no café da manhã três gotinhas no almoço três gotinhas de tarde de jantar eu comecei em três dias eu voltei ele estava diminuindo o mundo ele riu essa junta eu não me lio eu falei cara esse negócio desaparecei nunca eu não sabia o que ficou entendeu? é e aí sumiu desapareceu nesses três meses teve um período que eu fiquei cego não enxergava só sobrado informatizado mesmo e aí eu me colhei voltei para a escola para a tráfrica quando eu entrei no portão o sentimento que eu tinha que eu não podia ficar eu estou detestando não reconhecer mais a hierarquia não respeitava mais os valores que o senhor não pode não queria ser violento como ele estava me perguntando pra ser não gostava daquela violência toda estava percebendo que o papel social do exército era retener a população mas aí eu pedi desligamento e não deu outro meu pai estravelou de Brasília eu liguei para ele dizendo assim o pai eu estou pedindo desligamento amanhã que isso que aconteceu o cara aconteceu o que? não aconteceu nada eu estou pedindo desligamento não quero ficar aqui ele achava que eu estava sofrendo alguma perseguição alguma coisa assim no dia seguinte eu escutei meu nome da auto-folante estava no almoço alguns de 127 meninos se apresentavam no corpo da barra aí eu fui para o corpo da guarda quando eu cheguei no corpo da guarda a guarda estava em forma meu pai era um oficial de mais alta paciente nunca o comandante da escola a guarda em forma com corneta tocando eu tive que bater consciência com meu pai e aí entrei com ele na área do comando da escola que o almoço nunca ia já tinha uma sala esperando que já tinha combinado vindo de Brasília e chegue de medalha da guerra e tudo mais então uma sala que tinha um jarro com água com água dois copos na medida de vinte e duas cadeiras e ali nós fomos a tarde inteira e tentamos me convencer a ficar e eu tendo que não ia ficar de repente e o exército foi uma coisa interessante porque eu entrei para o exército eu ganhei a maioridade eu tinha 16 anos eu ganhei tomando cheque porte de arma vim a atirar vim a militar de carreira ganhando solto comprando tempo de serviço para a cobertadores então para a família para ele para todo mundo teve uma voz que o CS faz isso mesmo que o CS você quer todo mundo os amigos os parientes tá louco você tá louco não faça isso não faça isso e eu fiz no fim eles falaram você sabe que você vai voltar você é menor e eu preciso assinar uma autorização para você se eu não assinar você não pode sair daqui não se você não assinar eu não posso sair daqui no papel eu sei que eu vou sair se você está assim ah, então você vai ser desertor é eu não vou ficar aqui dentro e aí eu vim chorar gente, verdade você emocionou porque o sonho dele era de verificar você é o único que não é o único que não não tinha nem alternativa não tinha eu já vi mais te apoiar nunca, nunca tinha por nenhum pelo contrário amigos, parentes, primos tios, tios madrinha, madrinha padrinha, um povo mãe, pai tá louco? você tá louco? por isso que demorei tanto tempo não não não, a minha família com sanguínea não tem facilidade de tratar comigo a minha sintonia a minha vibração a minha frequência sintonia muito eu falei aqui do meu sobrinho que eu estava conversando com um guardador quando ele passou eu tive que desculpar o cara e o cara perguntou se eu tinha parente eu tinha parente porque a minha tração é diferente então incomoda a minha mãe tá muito velhinha meio cedinho então ela não tem mais a reação que ela tinha eu dizia que minha mãe era mais irritada do meu pai pela língua e meu pai tentava conversar ela não queria conversa ela tinha que jogar coisa em cima depois da sua mãe e depois da sua mãe fala fala falando da relação com seu pai não relacionado a outra família a relação pai filho mas o que essa relação com o seu pai refletiu depois com a sua vida nada meus filhos não conheciam eu costumo dizer que eles tiveram sorte eles não conheceram minha família até chegar na adolescência e na verdade eu não sentia mais com a minha família em pouco tempo quando você está na rua e eles tinham cortado as reações você tem necessidades a subir eles foram sumindo da minha mãe eu não lembrava deles quase nunca eu lembro que uma vez eu perdi meus documentos quer dizer eu perdi todos os documentos eu fiquei sem documentos durante muito tempo mas quando eu cheguei na Bahia eu comecei a ser preso direto e ele me deixava preso porque eu não tinha documento aí eu escrevi uma carta dos meus pais estou pegando uma parte depois que a vida nasceu Vitória eu estava estudando na praça eu vou ter que voltar um pouco atrás ainda quando todo mundo fechou as portas você não volta mais aqui meu padrinho me recebeu uma porta não sei o que você está fazendo não sei o que está acontecendo mas não quero jogar com seus pais para ela você não volta mais aqui todos os pais estão fazendo isso a minha avó a mãe do meu pai me chamou eu fui lá falar com ela ela acerta a meia porrida eu falei olha eu não estou entendendo o que está acontecendo com você e seu pai eu acho que um pai e um filho não podem ficar sem se falar mas eu não estou entendendo o que está acontecendo mas eu estou vendo que está todo mundo fechando a porta para você eu quero que você saiba que você é o único filho homem do meu único filho homem aqui na minha casa mando eu e na minha casa você entra lá para você quiser fica o tempo que quiser e vai embora quando quiser e se quiser cara eu senti uma gratidão e morra e morra e eu não ia ficar no Rio de Janeiro mas toda vez que eu passava lá eu ia na casa dela e ela era muito velhinha 90 e tantos anos ninguém deixava ela fazer nada ela ficava pescando ela falava eu vou tomar um copo d'água aqui corria lá e pegava a água quando eu chegava com a mochila ela falava assim tem roupa suja aí não tem? eu tenho bota lá no tanque ela ia lá e botava no tanque a máquina de lavar ela ia pegar nas coisas e ia lavar com o Brasília eu sentava ali na sala ela fazia comida trazia a bandeja para mim e eu sentia estava se sentindo eu gostava daquilo eu ficava dois três dias embora mas aí a família começou a dizer que eu ficava mariposando a minha avó para poder parasitar lá eu passava meses sem a padecida ia lá passava dois três quatro dias e aí um dia eu estava lá na casa dela e aparecia o meu pai e ela falava moça tinha vários meses que eu não via talvez mais de anos e aí eu fui com ele e ele entrou no quarto e fechou a porta agora você está fazendo todo mundo sofrer todo mundo na família está sofrendo por sua causa agora se você tenta a vida sua você não tem que estar mariposando a sua vó não você vem aqui para habitar ela você não volte mais aqui aí eu orgulhoso não soube se fosse hoje se fosse hoje eu reagiria de outra maneira na hora eu falei tá bom tá certo ele ia no esposo arrumei minha mochila eu fiquei nas costas já passei pela sala tem um beijo minha avó tava ó tô indo ela ficou meio assim meio perdida meu pai tava logo atrás ela não me perguntou nada eu saí pela porta e não voltei mais e aí quando o Brisa nasceu tempo depois eu não tinha notado com ninguém mais da família e aí um amigo passou na praça Costa Pereira ó você tá aqui cara só fui tá te procurando minha família não tá me procurando tá cara falei com a sua mãe e ela pediu pra se encontrar você pra você entrar em contato com a família eu falei com a minha mãe menos nenhum isso é mentira sua não é verdade não é conversa fiada fala a verdade não parece que é um problema que tá havendo com a sua avó a minha avó leva-se um direto pra telefone cheguei lá liguei a sorte minha irmã entendeu alô eu falei Eliane Eduardo onde é que você tá a gente procurou você muito e tal o que aconteceu com a minha avó o povo morreu eu falei telefone eu falei 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 tem mais ninguém e aí viagem eu perdi meus documentos aliás uma das primeiras coisas que me aconteceu eu fui perder meus documentos e com aqueles documentos eu nunca tinha feito isso é documento demais filho do cordel militar da estressec funcionário do banco do Brasil estudante de direito tinha até uma carteira de inglês se eu não vai encontrar o guardulado vai pra aquilo e o pessoal vai embora não precisava conhecer o sistema de segurança com essa carteira eu não ia conhecer aí eu escrevi uma carta pro meu pai bem curtinha tô tendo problema com a polícia vocês têm um nascimento pra tirar a identidade nova papapá e tô escrevendo só por isso porque eu não entendo mais da notícia a quem não se interessa e o endereço que eu tinha era a posta restante que eu tava na rua foi eu dos cacassos no Correio só que aí eu fiz uma viagem e só voltei a Salvador uns 15 dias depois e quando eu cheguei tinha um telegrama na posta restante como é que você come um telegrama na posta restante pra esses caras posta restante é um lugar onde a pessoa vai como pode mas quando eu vi o telegrama eu falei aí abri tinha só escrito assim queira telefonar urgente calma aí eu telefonei minha mãe queria o telefone eu soube um filho um homem alô mãe seu pai mandou oferecer uma passagem de avião se você tirar a carteira e entrar de aqui como assim fala com ele passou pra ele ele falou eu pago essa passagem de avião eu tenho uma família aqui eu não posso ir pra ir e depois deixar a família como é que eu vou voltar não, eu pago a passagem de ir e volta em uma semana você resolve isso ele tava na expectativa de me cortar e eu fui e passei uma semana bem constrangedora bem constrangedora eu precisei ficar pouco e quando eu saí foi novamente uma decepção uma tristeza e tal e eu percebi bem de frente assim a tristeza na cara da minha mãe e fui na Bahia e quando eu cheguei tava chegando na Bahia correndo de salvação eu só tinha uma filha e tava caminhando pela na estação da lata na estação de ônibus de três andares que tem uma saída de pedestres bem no meio bem cheio de gente eu tava ali pensando na minha mãe com sofrimento muito na quantidade de coisas erradas que eles falavam a respeito de traidor ingrato violento muito de mentira que eu queria todo mundo que eu tinha desprezado a família e eu tava pensando nisso assim angustiado pô justiça não é verdade por que eles não podem entender e aí comecei a ouvir uma voz essa é a história dela é o problema dela o sofrimento é dela você tem sua vida você tem que e aí pô isso é comigo levantei a cabeça assim e olhei do lado tinha um poste uma senhora de cabelo pintado de louco uma mestiça mas de cabelo pintado de louco falando e olhando na minha direção você tem o seu caminho você tem muita coisa pra aprender preste atenção no seu caminho você tem suas coisas pra levar a dor dessa senhora é dela não é sua o caralho aí já fui na direção dela na mesma hora pra chegar perto aquele monte de gente passando da licença da licença da licença quando eu cheguei perto dela assim na licença que eu tô de você que eu tô chegando assim ela fechou o olho virou pro lado e saiu de mão dela e aí eu fui atrás dela e ela olhou minha senhora ela olhou pra mim como um cara de quim acabou de acordar a senhora falou um monte de coisa que eu tava precisando ouvir não fui eu quem falou e saiu andando de novo com outra expressão fiz o nome e eu fui atrás dela e eu fui atrás dela de novo porque ele é de comida insistente pra cá pô meu senhor só um minutinho deixa eu conversar com a senhora não tem nada pra te dizer você já recebeu o seu recado e virou e saiu andando pô meu senhor apelou só um instantinho se você gostar de mim de novo vou chamar a polícia pra você aí eu parei e ela foi andando e eu tornei você já ouviu o seu recado já recebeu o seu recado já recebeu o seu recado o que que foi isso? não sei um recado o que eu tenho eu vou dar um recado se eu for perguntar pra religiosos o que que é isso cada um vai me dar uma explicação diferente por que que eu tenho que ter explicação pra isso eu tenho que dar uso a isso porque bateu mesma coisa quando eu fui no Borel na porta de ônibus eu ouvi hoje não é dia de ir no Borel e eu fui o que é isso? você não paga agora? só cada um só pra ir embora e vou lá e não estranhei nem que o morro tava todo apagado eu entrei e caí no meio de uma operação policial violentíssima os caras me atiraram de cima do morro eu fui batendo na pedra assim por sorte eu fiz um monte de luta no exército e aí eu via batendo e pá 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 quando eu cheguei lá embaixo tava todo esfolado lá tanto pra cacete mas não tinha nem moço pra... eu bati em cima de uma lada de pau e já caí pro beco e saí correndo e o que que veio? sexualidade sexualidade mas o que que é isso? isso é sexualidade agora eu preciso entender não preciso nem posso nem quero eu preciso entender coisas que estão no meu alcance no meu dia de medo no meu conviver no meu cotidiano prestando atenção nos sentimentos que eu abrigo em mim que eu perito que se desligou em mim prestando atenção nos sentimentos que eu provoco a minha volta nas pessoas que conviviam comigo aprendendo a tratar com perdas que a gente passa por perdas e passa por perdas tem que arratar cabelo ficar revoltado perdeu, perdeu não tem mais eu imagino eu nunca tinha ligado pro papel eu tenho mas inexplicavelmente meu pai comprou uma casa em mim porque eu morei quatro anos numa casa com um italiano lá em Niterói em regime de incomodado o convidado com ele era quando ele quisesse a casa em mim até ele com dois meses de antecedência e ele morava na Itália a casa estava caindo e ele estava já morando dentro eu não estava parado eu só cuidava a casa e aí depois de quatro anos eu estava convivendo mais com meu pai e minha mãe estava pintando quadros expondo em galeria usando roupa chique que eles me davam para ir na galeria então eles estavam achando que eu ia ficar mais palatado foram quatro anos de galeria também eu não quis mais porque é horroroso expondo a galeria eu não estava aqui no meu bloco foi interessante por outros motivos mas eu estava indo em que direção mesmo? ah sim sim o Itadão pediu a casa e eu liguei para meus pais e falei olha eu vou mudar para o interior porque eu vou ter que pagar o lugar o interior o lugar é mais barato o lugar é mais saudável eu levo meus filhos comigo a gente come melhor aí o meu pai falou não, olha aguenta aí os 15 dias falei não vou aguentar os dois meses tenho dois meses para sair daqui só saiu no último dia tem um cara vacilar e vai demorar mesmo uma semana aí está em 15 dias em 15 dias ele me ligou falou Eduardo na sua rua aí mais para frente tem a casa número 766 vai lá e dá uma olhada vê se ela te serve eu falei o pai não quero que você me pague aluguel para mim não não quero que você pague aluguel para mim não não é aluguel não tenho dinheiro guardado porque eu não vou fazer nada mesmo eu dei uma casa para sua irmã mais velha eu dei uma casa para sua irmã mais nova e quero comprar essa casa para você se você quiser recusar tudo bem não para mim é assim aí ele comprou ele tinha tanta confiança em mim que a escritura foi dividida em duas uma foi posta no nome da minha mãe a outra no nome da minha irmã mais nova isso foi três meses antes que ele morreu três meses antes que ele morreu ele comprou uma casa que é a casa para mim como é que as coisas vão se encaixando isso foi a minha espiritualidade o que que deu nele de comprar uma casa não pedi nada ele foi conduzido ele pensou Eduardo não vai mais morar na rua agora ele tem casa já que ele jogou coisa que eu não consegui fazer a vida inteira coisa pela porra ele me sacou falando por tudo que você tinha um momento ou não tinha dominar dominar não velho a gente tem imagina eu no meio de uma operação policial eu morro do Borel lá tudo todos apagados quando eu estou de cara assim passa uma luz assim de uma lanterna veja aquele monte de polícia eu estou na subida pertinho da boca aí eu entrei no modelo tinha uma tequinha de uma tia eu chamava de tia eu sempre tocava uma ideia com ela aí quando eu vi eu caia para dentro e quando eu vi eu já vi que vi um movimento na minha direção como era escuro não deu para ver muito bem o que era mas já caí dentro do bar e quando eu caí dentro do bar a tia olhou para mim assim isso meu filho hoje não é dinheiro de você vir aqui não eu sei já me filho bota a cachaça para mim já me filho deixa eu botar para tomar a tia aí ela pegou a cachaça botou no balcão quando ela botou no balcão eu só sentia aquelas mãos agarrando assim me levou lá para o quarto da rua me levou na parrita me dando mão de empurrada eu vim buscar um alicate fala a verdade porra não me comprei alguma coisa aí me revistaram acharam meu alicate de trabalhar com artesanato você é maluco? você é hippie? eu disse não eu sou artesão cara aí a mão de trabalhador minha mão tinha um relevo de cabo assim é trabalhador mesmo pega o trabalhador e joga aí aí dois caras me pegavam e me jogavam e era uma pedra assim e eu fui batendo até bateu com o pé na laje pular para baixo e saí com medo mas tudo isso você viveu com medo morrendo de medo claro o avião estava andando saindo de uma parada errada também lá em Salvador de repente aparece dois policiais na frente o cara se pede a puta o revolve e pau o amigo do lado caiu eu pulei um muro eu voltei lá no outro dia porque eu não acreditei a altura do muro que eu pulei cheio de vidro lá em cima não tinha um corte sai do outro lado caí do outro barranco no meio do mato sai lá pra baixo todo mundo tem um lado do gato ô meu filho várias vezes eu tive medo não tinha medo de polícia 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 pelo caminho de polícia ah eu tinha medo de ter uma vida sem sentido não tem medo maior do que esse chegar na morte olhar pra gente e falar que merda não teria feito nada disso e esse medo bateu todo mundo não é que não teve medo pra você pegar a cara da questão pública depois dos binólogos que teve uma mudança para os grandes mais lentes que não tiveram que ter uma mudança da internet já chegaram e falar não vai ficar me enganando como é que é não vai eu já fui mas no sentido de não gostar do protocolo não teve algumas inconformações por exemplo um professor universitário que eu escolhi com a universidade falando na cadeira da soberba que o superior tinha que ter de maior organização de societária a universidade a que eu estudei no Espírito Santo eu não sei falar pro sul um professor ficou com raiva ele falou perguntou se eu achava que tinha o direito de entrar na universidade pra estimular um monte de jovens que estavam trabalhando em cursos superiores ou papabá não é questão de direito não eu perguntei pra vir aqui me chamar então se você quiser reclamar se reclamar pra me chamar eu também não entendo que me chamo não então como marxistas teóricos são terríveis isso é terrível isso é terrível isso é terrível mas como é que o que aconteceu sempre nos anos 50 mesmo sabendo de alguma forma você está fazendo um bom uso do seu técnico do seu trabalho está focando todo mundo eu não vejo nada de massa nada de massa acho que eu estava muito bem expondo meu desenho na parede eu penso assim às vezes a gente tem algumas ideias parecidas eu acho que é tão grande que a gente acaba ficando na massa por isso também eu não me sinto com direito de recomendar a gente mesmo que eu não falar a gente acaba sendo mais da vida na verdade o que eu estou falando aqui são vivências são visões de mundo eu não proponho solução eu não vejo saída de vez em quando alguém fala então qual é a solução se você não acredita na política institucional não é que eu não acredite eu estou vendo que ela não funciona eu estou percebendo que ela é cooptada pelo poder econômico como é que eu vou contra a Constituição está controlado o mundo tabuleiro de xadrez os dominantes que tem grana eles controlam todos os postos todas as possibilidades de mudança social no sentido de tornar a sociedade mais justa eles tomam conta a gente não pode contra a Constituição eu acho que não dá para contra a Constituição embora eu ouvi muito esses bons pichotes como a essas pessoas que denunciaram a PEC por exemplo que é a entrega do pré-sal que é o derrubamento completo de vida trabalhista agora todo mundo vai ter que trabalhar até morrer eu acho precisa ter gente ali só que eu não vejo efeito eu criamos um medo melhor medo de uma vida sem sentido por exemplo como que você vê a relação das drogas e como que a sociedade que você confide vida por isso e tal como que é a questão da legalização uma vez uma polícia me parou me falou se usa drogas eu fico velho por mim fechava todas as drogas porque droga está espalhado a gente se droga o tempo todo uma coca-cola não droga uma telefone ligada não droga a gente se droga o tempo todo agora convencionou-se proibir a maconha porque é a droga dos negros é a droga dos imigrantes é a droga dos pobres e também por quê porque o cara que fuma maconha dificilmente ele suporta uma linha de montagem eu estava arrependitinho não quero mais fazer larga pra lá então isso ia cair na produção ele não aceitaria se submeter e além do mais ela proibida ela está morgando você legaliza que ele vai comprar vai plantar em casa não tem aquela cidadezinha não tem aquela cidadezinha lá no interior do Ceará que o novo delegado chegou e descobriu que a cidade estava cheia de maconha e quando ele falou que era maconha a população se revoltou com ele que maconha o que seu mané se ele ama a gente dá com as crianças dá um chazinho de liama a criança está muito atirada está com diarreia dá um chazinho de liama pra ela que maconha o que ele teve que provar que era maconha levar foto reportagem e mesmo dizendo pô não sei como é que está a situação lá porque é tradicional na cidade tinha maconha no jardim da delegacia não tinha ninguém da gente na cidade não tinha praticamente praticamente quase 10 horas a gente teria que terminar conversa eu também tenho que ir no banheiro amanhã lá na rua ele vai estar lá e a gente pode terminar conversando nessa rua a cabecinha aqui da joia de Barbosa antes de chegar aqui na esquina do distrito agora tem a travessa da rua tem que sair de março tem que sair de março o horário é a partir das nove não é, Mara? é nove é a partir das nove as nove até que horário então a gente está na tarde a gente vai chegar a partir do dia o tempo está previsto de tabou até tipo veinte e uma hora então de manhã rola legal a tarde se chover tem jeito que vai estar bom no trabalho tá bom então todo mundo convidado para amanhã partidas nove rola graveta já viu o dente aqui super fácil na rodulada volta a gente vai voltar a gente vai voltar a gente vai voltar Obrigado.